Oi gente, tudo bem com vocês? Amor, estou aqui fazendo crochê e hoje eu vou bater um papo com vocês, vou conversar com vocês, vai ser um vídeo diferente, vou contar para vocês como foi o meu processo de juntar dinheiro para fazer a minha casa. Tudo começou, gente, em 2016, quando eu já quero adiantar que eu sou péssima com datas, tá gente? Eu vou contar o processo, mas eu não vou ficar falando datas não, porque muitas datas não, porque eu sou péssima em datas, de verdade. Mas o processo principal, vocês vão saber que eu vou contar tudo, tá bom? Em 2016, eu chamei o meu marido para ter uma conversa, eu não vou ficar olhando diretamente para vocês, porque eu estou fazendo crochê aqui, tá gente? Gente, ó, estou fazendo, vou falar e vou trabalhar, tá bom? E eu chamei o meu marido para conversar, porque assim, gente, a gente não tinha casa, a gente pagava aluguel, na época a gente pagava 650, se eu não estou enganada, 650. Aí eu falei para ele, falei, amor, a gente precisa dar um jeito para sair do aluguel. Daqui a pouco a nossa idade vai chegar e a gente vai ficar cansado e aí vai ficar complicado. Como que a gente vai fazer? A pessoa, a gente vai ter que pagar o aluguel com dinheiro de uma aposentadoria, que é um salário mínimo e, ou sei lá, aproximadamente, né? Eu acho que é isso aí, um salário mínimo para o aposentado, né? E aí vai ficar complicado. O que a gente pode fazer hoje para mudar a nossa realidade? Essa foi a conversa que eu tive com ele. Aí eu falei para ele, o que que você acha de um pagar as contas e o outro juntar dinheiro para construir? Aí ele ficou assim me olhando, né? Aí depois, aí ele falou assim, é uma ótima ideia, eu gostei da ideia. Aí eu falei assim, então, quem é que vai pagar e quem é que vai guardar? Aí ele pensou assim por um minuto ou menos, aí ele falou assim, eu pago. Eu falei, então eu vou juntar, entendeu? Eu vou juntar o dinheiro e para a gente comprar uma casa. E aí, gente, naquele mesmo mês eu já comecei. Por que que eu falei isso, gente? Por que que eu chamei ele para esse acordo? Porque a despesa da casa era rachada, entendeu? Eu pagava junto com ele. E aí eu tive essa ideia, né? Essa luz que veio direta do céu para a minha vida. Aí ele aceitou. E a partir daquele mês eu comecei a guardar o meu dinheiro. Eu tirava o dismo, eu sou evangélica e eu sou super a favor da gente dar o dismo na casa de Deus, né? E da gente devolver o dismo, porque tudo que a gente tem, quem dá é ele, quem dá é Deus. Então não custa nada você pegar 10% do teu salário, do que você pega aí do seu dinheiro e dar na casa de Deus para ajudar na obra. E eu fazia isso, né? O sol está batendo aqui, mas está tão gostoso, gente, sozinho. Acabou de aparecer aqui, aqui nas minhas costas. E aí, gente, eu tirava o dismo e pegava o outro dinheiro e guardava tudo. E, mas assim, gente, o que eu quero falar para vocês, não é só a questão de você sentar e conversar com alguém para fazer isso, porque você precisa conversar e você tem que partir para a ação. É aí que está o X da questão, né? É você partir para a atitude, porque falar, todo mundo fala, falar é muito, mas muito fácil a gente falar. Falar é a coisa mais fácil que tem. Só que na hora que você parte para a atitude é que a coisa começa a acontecer. Então, gente, eu comecei a dizer não para dentro de mim, para mim mesma. É até fácil você falar não para alguém que chega na tua porta te pedindo alguma coisa ou sei lá. É até mais fácil você falar não para aquela pessoa. Agora, você falar não para você mesmo não é tão fácil assim. E eu aprendi a falar não para mim. Eu tive que aprender a falar não para mim. Eu já falava, mas eu aprendi a falar muito mais. Não para mim. Não. Não, 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 não devo. Até posso, mas não devo. Entendeu? Porque eu tenho que guardar esse dinheiro. E aí comecei a guardar. O processo, o processo é fácil? Depende do ponto de vista. Para mim foi fácil. Sabe por que para mim foi fácil? Porque, gente, eu queria mais do que tudo na vida, assim, sabe? De coisa material que eu falo, estou falando. Uma coisa que eu mais queria na minha vida era ter a minha casa. O meu maior sonho da minha vida é ter a minha casa. Era ter a minha casa. Então, eu estava disposta a falar não para mim. Eu estava disposta a pagar o preço. E, gente, é sério. É sério. O negócio é com muita determinação e força de vontade. Você tem que pular da cama, você tem que entregar o seu dia para Deus e você tem que trabalhar. E quando você receber o seu dinheiro, cair lá na sua conta, você precisa ser forte e pegar o seu dinheiro e guardar. Eu não tive esse problema de brigar comigo desesperadamente e aquela luta travada dentro de mim, que eu tenho que guardar meu dinheiro. Não, gente. Não, porque eu nunca fui... Não, não é que eu nunca fui. Eu já estava me programando. Eu nunca fui, assim, tão gastona. Eu já fui gastona. Gastona, sim. Eu falo não de gastar com muita coisa, assim, à toa. Querer, eu sempre quis, mas também nunca pude, porque sempre ganhei pouco. A verdade é essa. E aí, quando eu determinei de... Quando eu entrei nessa determinação de juntar dinheiro para fazer a minha casa, eu fiquei igual aquele cavalo que só olha para frente, assim, sabe? Coloca um negócio assim para não olhar para os lados, assim, que não consegue olhar para os lados. Eu fiquei tipo assim, sabe? Então, eu só via a minha casa. Gente, quando você foca nessa determinação aí, nesse objetivo, quando você foca no seu objetivo, você olha para... Você só consegue ver aquilo. Gente, eu só consegui ver a minha casa. Eu me enxergava dentro da minha casa. Eu me enxergava, eu acreditava que logo, logo, num futuro muito breve, eu estaria dentro da minha casa. E aí, eu cortei, assim, os gastos que eu tinha. E, deixa eu ver, eu paguei as continhas que eu devia. Para começar, eu tinha cartão da Riachuelo. Eu vou fazer bem pouco crochê nesse vídeo, porque eu quero focar no que eu estou te falando. Eu tinha cartão da Riachuelo, eu tinha cartão da Marisa, eu tinha cartão do Torra Torra. Deixa eu ver se eu tinha mais. Eu tinha de mais algumas lojas. Esses cartões de fidelidade, sabe? Que depois, agora, muitos viraram cartão de crédito. Então, gente, eu cancelei todos. Tinha alguns que eu devia, tipo a Riachuelo, eu devia ainda. E aí, eu quitei a Riachuelo. E também, cancelei, quebrei os cartões. Tem alguns cartões que eu ainda tenho aí até hoje. Mas, eu tenho que fazer faxina para jogar fora. E aí, gente, só Deus podia me parar. Só Deus podia me parar. Sério. Eu trabalhava no Armarinho do Fernando. Eu não trabalhava de calça, eu usava saia. Então, eu fiquei usando aquelas saias que eu já tinha quando eu comecei assim com o meu marido. Eu tinha algumas saias que eu trabalhava. E depois, aquelas saias foram ficando muito batidas. Aí, eu troquei de saias. Aí, o que aconteceu? Eu peguei 300 reais. Trezentinho. E fui lá na feira da madrugada. E comprei saias. Tá? Comprei 300 reais de saias. Levei um monte de saia para casa. Inclusive, eu estou até vestida em uma aqui. Parece que ela não acaba nunca. Ela é aquele tecido que estica. Ela é soltinha, mas o tecido é que estica. Eu procurei saias assim. Que o tecido, eu sabia que ia durar muito tempo. Porque eu não estava afim de gastar com roupa. E aí, gente. Eu comprei aquelas saias. E aí, voltava naquela rotina. Eu lembro que eu comprei cinco calcinhas. Tudo que eu lembrar, gente. Tudo que eu lembrar. Tudo que eu fiz. Que eu lembrar agora, eu vou falar para vocês. De verdade. Para vocês verem como foi o meu processo. Essa foi a minha história. Tá bom? Isso foi o que aconteceu comigo. Foi o que eu fiz. Para que hoje eu estivesse dentro da minha casa. Graças a Deus. E aí, gente. Com muita oração. Entendeu? Muita oração. Então, o meu salário caía lá na minha conta. E eu guardava. Bem de boa. Bem tranquilamente. E estava focada na minha casa. Aí, resultado. Comprei cinco calcinhas. Calcinhas boas. Aquelas calcinhas que vêm para cima do umbigo. Eu gosto de calcinha assim. Que veste bem. Calcinha resistente. Cós duplo. É aquela... É esse tipo de calcinha que eu uso. Até hoje. Eu só gosto de comprar calcinha assim. E é bom que dá uma segurada nas minhas gordurinhas, né? Aí, gente. Comprei essas cinco calcinhas e fiquei. Aí, tá. Continuei trabalhando. Focada. Não falava em outra coisa. Não sei na minha casa. E aí, determinada todos os dias. Pulava da cama. Feliz da vida. E ia trabalhar. Não tinha muito tempo de fazer crochê. Mas o tempo que eu tinha. Eu fazia assim. Levava o meu crochê para o trabalho. E na hora do almoço. Eu ia fazendo. Aí, gente. O que aconteceu? Eu comecei a pegar encomenda lá. Porque o povo via eu fazer crochê na hora do almoço. Aí, ah, eu quero fazer. Eu quero. Quanto você cobra por um jogo de banheiro? Por um jogo de cozinha? E aí, gente. Eu fui vendendo algumas peças. E guardando o dinheiro também. Junto. Tudo junto. E... E também fui fazendo bastante pronta entrega. E deixando em casa. E trabalhando. E trabalhando. Aí, gente. Quando eu tinha... Uns oito mil reais. Uns oito mil reais. Na conta. Eu me achei no direito de já começar a procurar o meu terreno. Porque eu não sabia se era casa ou se era terreno. Sei lá, gente. Eu queria. Eu queria alguma coisa que alimentasse o meu sonho. Que me desse esperança mais ainda. E eu comecei a fuçar na internet. Porque a gente é livre. A gente pode fazer isso. Não é verdade? E eu comecei a olhar terrenos. Olhava a casa. Olhava o apartamento. Via tudo. E com esperança. E já com aquele dinheirinho na conta. Sabe? Feliz. Quando eu lembrava dos meus oito mil reais. Aí daqui a pouco já não era mais oito. Era nove. De um mês pro outro. Já pulava assim pra dez. Onze. Sabe? Porque eu guardava todo o meu dinheiro. Eu tinha o dinheiro do dia vinte. E tinha o dinheiro do dia cinco. Que não era dia cinco. Era dia primeiro. Era dia primeiro. Caí meu dinheiro na conta. E aí, gente. Eu comecei a procurar na internet. Era... Sei lá. Eu me sentia alimentada, assim. O meu sonho. Sabe? Alimentada. E eu sabia que eu ia chegar... O momento que eu ia fechar. E aí, quando eu tinha... Eu lembro que quando eu tinha... Dez mil reais. Eu conheci uma corretora. E aí, ela queria me vender. Queria me vender, não. Eu conversei com ela. E ela falou assim. Olha, eu tenho alguns apartamentos. Você quer ver? Eu falei. Quero. Você não trabalha com casa? Ela, não. Trabalha só com apartamentos. Aí, eu fui ver. Mas o meu coração, gente. Não queria apartamento. Eu não sou uma pessoa pra apartamento, gente. Não sou. Eu sou uma pessoa que eu cresci em casas grandes. Em casa grande. Muito pobre, gente. Muito pobre. Eu, um dia, ainda vou fazer um vídeo contando pra vocês como foi a minha infância na vida financeira. Eu vou contar pra vocês. Mas, já vou adiantar que eu não passei fome, tá? Graças a Deus, não passei fome, não. Mas a minha casa era, assim, de humilde pra mais humilde ainda. Entendeu? Foi num grau máximo de simplicidade. E aí, gente. Pra não esquecer o gancho que eu tava falando, esquece essa parte da minha infância. Depois, isso é assunto pra outro vídeo. Aí, essa mulher me mostrou alguns apartamentos. Eu gostei dos apartamentos bonitinhos. Mas não tinha quintal, gente. E eu tenho problemas com quintal. Porque, como eu acabei de falar, eu cresci numa casa com... Sempre vivi em casas com quintal. E aí, eu... Meu coração não queria aquilo. E aí, eu fui com meu marido, olhei alguns apartamentos. O último quase deu certo, porque ela tinha uma lavanderia. E a lavanderia, eu acho que ela media uns dois metros e meio. Uns dois metros e meio, sabe? E aí, dava pra... Tinha um espacinho de pôr um varalzinho. E tinha a pia, a máquina. Dava pra caber tudo. E aí, gente. Essa mulher, com muita dedicação, achou esse apartamento aí pra mim. E nós gostamos até. E aí, quando foi depois, gente. Já na hora de fechar. Ela fez a papelada. Ela fez a papelada. E quando foi um dia, eu tava no caixa. Trabalhando. E pensando. Falei, meu Deus, vou comprar um apartamento. O apartamento era bem da hora. Uma sala enorme. E aí, eu peguei a calculadora, gente. Eu não tinha feito aquilo ainda. Peguei a calculadora. Eu ia fazer em 30 anos. Só que eu podia pagar também de trás pra frente. E a de trás pra frente sai bem barata. E aí, eu peguei a calculadora. E calco... E... Multipliquei, né? Fiz lá as minhas continhas. E eu vi, gente. Eu descobri que eu ia pagar quase três apartamentos. Naquele dia, eu coloquei um ponto final. Eu falei, não. Eu não vou comprar esse apartamento. Eu não quero esse apartamento. Eu não vou querer nem esse, nem outro apartamento. Eu vou comprar um terreno. E vou... E vou fazendo aos poucos. E aí, mandei mensagem pra ela. Que eu não ia querer. Que eu ia desistir. E aí, até hoje, essa mulher desapareceu da minha vida. E... E mesmo quando eu mandei mensagem, ela respondeu. Que ok, tudo bem. Mas eu vi que ela... Ela não quis mais conversar comigo. E também, o nosso assunto era... Ele quer vender, né, gente? Corretor quer vender. E eu falei que não queria mais. Então, morreu ali, né? Cortou o laço ali. Tudo bem. Ela só trabalhava com apartamento. Então, ela não podia me ajudar. Se pelo menos trabalhasse com terreno, poderia. Ou casa, poderia. Mas era só apartamento. Então, eu descartei essa possibilidade. Falei, não, apartamento não dá. Não dá. Não quero. Eu pagar três apartamentos, gente. Com um negócio que nem quintal tem. O que que é isso? Trinta anos ainda pagando. E na hora que eu terminasse de pagar, ia morrer. Porque trinta anos não é trinta dias. E eu continuei guardando meu dinheiro. Aí, quando eu tinha quinze mil reais, eu entrei em contato com o corretor. E aí, eu... O corretor falou assim pra mim. Quanto você tem? Eu falei, eu tenho quinze mil reais. Gente. Eu com dez, quinze mil reais no banco. Eu, eu já tava assim, gente. Achando que eu podia chegar e já comprar a minha casa. Já, já, já me sentia um pouco, um pouco forte, gente. Um pouquinho mais forte. E realmente eu era, gente. Porque, pra mim que tinha zero na conta. Eu me ver com quinze mil na conta. Então, eu já, a minha esperança já tava um pouco maior. Ou seja, já tava bem maior, pra falar a verdade. Aí, vai vendo, gente. Entrei em contato com esse corretor. Daqui, daqui. Ele é de Morato. Ele falou, quanto que você tem? Eu falei, eu tenho quinze mil reais. Sabe o que foi que ele falou pra mim, gente? Quinze mil reais não dá nem pra gente conversar. Aí, eu pensei comigo. Isso é o demônio querendo minar o meu sonho. Mas ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir minar meu sonho. Porque o meu sonho nasceu no coração do meu pai. E esse sonho vai ser realizado. Em nome de Jesus. Porque quem escreve a minha história é Deus. Não é o diabo. Continuei juntando meu dinheiro. E continuei procurando na internet. Aí, gente. De repente. Garganta seca. Continuei. Guardando meu dinheiro. E aí. Aí, tá. Antes de eu chegar nesse corretor aqui. Eu vou contar alguns processos que eu passei. Falando não pra mim. Tá? Porque isso vai acontecer com você também. Lá na empresa, gente. Lá na empresa. Quando era dia de pagamento. Quando era dia de pagamento. O refeitório. É estranho sem óculos, né? Eu também. É estranho pra mim ver vocês. É tudo. Eu não consigo ver direito. Dia de pagamento na empresa. O refeitório. Ficava vazio. Vazio. Todo mundo, gente. Ia comer fora. E eu lá. A mesa enorme, gente. Várias vezes. Somente eu. Almoçava naquela mesa. Todo mundo comendo fora. E eu pensando comigo. Digo, meu Deus. Quantas dessas pessoas pagam aluguel? E poderia estar fazendo o que eu tô fazendo? E economizando dinheiro. Eu tinha o meu VR. Era pouquinho? Era pouquinho. Mas eu poderia muito bem pegar o meu VR e comer fora junto com elas. Porque elas comiam comida. Elas comiam lanche. Sabe? Elas iam pro MEC. Aí você pergunta. Você sentiu vontade de ir? Não. Não senti vontade de ir. Porque eu nunca fui de comer fora, gente. Eu sempre comi dentro da minha casa. E sempre fui de comer comida de verdade. Arroz, feijão, minha misturinha, minha salada. Sempre estive dentro da minha casa. Então, sempre fui de comer comida de verdade. E tinha aquelas comemorações que as meninas se juntavam e iam. Gente, quase todo final de semana. O pessoal inventava coisa. Era aniversário. Era isso. Era aquilo. Era chá de bebê. E era uma gastação terrível. Eu até ajudei em alguns chás de bebê. Depois eu falei. Quer saber? A partir de agora eu vou cortar. Não vou. Não quero saber. Não vou participar de chá de bebê de ninguém. Com exceção daqueles casos. Se acontecer. Se aparecer alguém pedindo ajuda. Porque não tem dinheiro pra fazer nada. E aí essa pessoa quer um pacote de fralda. Quer alguma coisa. Com certeza eu vou ajudar. Quer um pacote de arroz. Quer um alimento. Eu vou ajudar. Sempre ajudei. Mas essas meninas que trabalham aqui. Comigo. Que só come fora todo dia. E eu tirar do meu dinheiro pra dar fralda. Não vou dar. Cortei. Cortei pela raiz. Eu não tô gastando nem comigo. Não vou gastar com o filho dos outros. Sendo que essa pessoa. A mãe dessa criança. Tem condição sim. De comprar as fraldas. Agora fica comendo fora todo dia. E depois vai impedir chá de bebê pra mim. Tô fora. Cortei. Mais uma coisa que eu cortei. E eu sempre ajudei alguém. Sempre ajudava alguém. Porque sempre tinha gente lá na porta pedindo. Quando eu não podia. Por exemplo assim. Encontrei pessoas que me pediam tênis. Eu não ia ter dinheiro pra comprar tênis gente. Pra dar pros outros. Aí falava com meu filho. Meu filho trabalha no Palmeiras. E meu filho tem coleção de sapato. Graças a Deus. Coleção de tênis. Sempre pegava o tênis dele. Uma vez ele falou pra mim lá. Pegar um monte de sapato. Que ele fez faxina lá no sapato dele. E peguei aquele monte de sapato. Tudo. Importado. Caríssimo. Tênis caríssimos. Peguei. Fiz doação. Roupa também. Sempre doei. Mas aí. Sabe. Mas. Tudo com. Com. Tudo com muita atenção no que eu tava fazendo. Certo. Porque não é justo né gente. Tem gente que é muito folgada. A verdade da vida é essa. Folgada. Come fora todo dia. Vem pedir dinheiro pra mim. Comprar fralda. Pro filho dela. Se enxerga né. A pessoa tem que se enxergar. E eu. No meu foco da minha casa. Então. Eu não ia comer fora. Eu ia comer a minha marmita lá. Esquentava lá no micro-ondas. Sentava lá. Comia a minha marmita. E ia trabalhar de novo. O meu salário caía na conta. E. Eu deixava lá. Aí gente. Resultado. Esse processo foi longo. Porque eu fiquei 5 anos no armarinho Fernando. E. E aí aconteceu assim muita coisa gente. Tinha final de semana. Que eu tinha vontade de comer pizza. Tipo assim. Uma sexta-feira. Um sábado. Ou um domingo. E. Várias vezes eu falei assim pro meu marido. Falei amor. É. Ai. Tô com vontade de comer uma pizza. Ai. Queria tanto comer uma pizza hoje. Mas. O dinheiro de uma pizza. É. Vai dar pra comprar um saco de cimento. Ai. O meu marido falava assim. Não. Vamos comprar uma pizza assim. Vamos comprar. Ai. Não. A gente não vai comprar. A gente não vai comprar. Porque a gente tem que construir. Pronto. Pronto. A gente tem que construir. Pronto. Morria ali o assunto. Aí. Quando era um dia que eu tava com muita vontade mesmo de comer a pizza. Vontade de verdade. Sabe. Que era muito raro. Eu sentia essas vontades de verdade. Mas aí quando aconteceu uma vontade de verdade mesmo de comer uma pizza. Ai a gente comprava uma pizza. E comia. E dali. Da distância de uma pizza pra outra pizza. Gente. Demorava bastante. Porque a gente tava no foco de juntar dinheiro. E tudo que. Eu pensava em comprar. Eu. Assim. Alguma coisa que eu pensava em comprar. Eu falava. Não. Não vou comprar. Porque eu tô. Eu tenho que guardar esse dinheiro. Senão lá na frente. Vai fazer falta pra minha obra. E gente. Não é brincadeira. Você pode falar assim. Nossa. Mas nem pra comer. Você trabalhava tanto. Não merecia comer uma pizza. Claro gente. Todo mundo merece comer uma pizza. Não precisa trabalhar fora pra merecer comer uma pizza. Todo mundo merece comer. Só que a gente tem que saber. A gente tem que priorizar. E saber que lá na frente. Isso aí tudo vai. Hoje se eu quiser comer pizza. Todo final de semana. Eu posso comer. Eu posso? Eu posso. Mas eu vou comer? Não. Por que não? Porque minha obra não acabou ainda. Eu ainda tô. Eu tô focada na minha obra. Eu tenho. Eu tenho planos pra esse lugar aqui. Então. Eu não vou ficar esbanjando meu dinheiro. De vez em quando. A gente come pizza aqui. De vez em quando. Agora. Eu confesso pra vocês. Que agora. A frequência que a gente come pizza. É muito maior do que a de lá de São Paulo. Só que é bem raro a gente comer pizza aqui. Porque eu nunca fui de comer pizza, gente. Eu nunca fui de comer pizza. A nossa comida sempre foi comida. Comida mesmo. Sabe? Faço minha jantinha. Se eu abrir aqui o meu congelador. Que tá aqui do meu lado. Vocês vão ver que tá cheio de mistura. Cheio de mistura. O meu armário. Tá lotado de mantimento. Graças a Deus. Não falta comida. Entendeu? Não falta comida. Eu tô falando de lanche. De besteirinha. Sabe? Gente. Você pode muito bem cortar isso daí. Você tem que juntar seu dinheiro pra fazer a sua casa. Você tem que priorizar. Priorizar. O seu sonho. Entendeu? E aí, gente. Deixa eu ver mais o que eu tenho que falar com vocês aqui. Sobre isso. Lugares, gente. Passeios. Passeios. Esquece. Esquece. Você tem que cortar. Porque cada viagem que você faz. É um dinheirão que vai. Nem que você não queira, você gasta. E aí, gente. Eu sei que eu fui guardando meu dinheiro. Fui guardando meu dinheiro. Fui guardando meu dinheiro. E quando eu tinha uma quantidade já boa. Eu encontrei esse meu corretor. E com muita oração. Pra Deus preparar. Pra Deus preparar. Aí um dia eu sentei com meu marido e falei assim. Amor. Aonde que a gente... E qual é o lugar que a gente vai procurar o terreno? Porque eu tenho que focar naquela área. Eu não posso ficar procurando em São Paulo. Porque São Paulo é... Gente, São Paulo é monstruoso. É grande demais. Então, você tem que focar a área que você quer. E você já fica ali, ó. Pesquisando ali na região que você se interessa. Pra não ficar perdendo tempo também. Se iludindo também. Entendeu? Você já vai caminhando pra sua realidade. Pra onde você realmente quer morar. E, gente. É uma sensação que só você vivendo. Pra você saber. O negócio é surreal. Vale a pena, gente. Cada coisa que você... Fala não pra você. E guardar o seu dinheirinho. Vale a pena, sabe? Vale a pena. Porque depois você vai ver que o resultado vem. O resultado vai pra sua vida. E aí, quando eu tava com a quantia boa, eu tive essa conversa com o meu marido. Perguntei se ele teria... Se ele queria vir pra cá. Eu já sabia que ele queria, né? Porque quando eu trouxe ele pra aqui. Ele... Pra conhecer essa região aqui de Campo Limpo. Ele gostou. O meu marido é... É... Ele fala assim, ó. Aonde você for... É pra lá que eu vou junto. E aí, ele gostou muito daqui. Que ele gosta de interior também. E aí, eu falei... Eu posso procurar na região de Campo Limpo? Primeiro, eu queria procurar na região de... Suzano. Suzano. Falei... Suzano vai dividir caminho. Vai ficar perto da sua mãe também. E... Fica um pouco longe do... É... Fica... Sei lá. Fica pra outro lado. Fica pra outro interior, né, gente? Aqui, Campo Limpo é o interior, né? E Suzano é outro interior, né? Pra lá de Guaianazes. Pra aquelas bandas de lá. E aí, ele falou que Suzano não. Que ele não queria. Que se passasse de Guaianazes, ele não queria de jeito nenhum. Eu falei... Então, pode ser em Campo Limpo Paulista? Ele falou... Pode. Pra lá, pode. Falei... Ainda bem que pode. Aí, tá. Comecei a procurar aqui e encontrei o meu corretor. Aí, liguei pra ele. Liguei, não. Mandei mensagem. Eu falei assim... O senhor teria um terreno com vista? Que eu queria um terreno com vista, gente. Aí, ele falou assim... Tenho, sim. Tenho um terreno com vista, sim. Aí, marcou pra o próximo domingo. Aí, no próximo domingo, nós viemos aqui. Nos encontramos lá na estação de trem. Que é bem aqui pertinho. E aí, ele subiu aqui nesse bairro, gente. Ele subiu aqui nesse bairro. E mostrou um terreno que fica aqui pra cima. E, de cara, eu gostei da vista. Só que eu... Eu sou o tipo de pessoa que... Sei lá, gente. Às vezes, eu mudo de ideia. Assim, rápido. Então, eu preferi. Eu não dei resposta na hora. Eu falei, eu não vou bancar a emocionada. Eu vou segurar a minha onda. A verdade é essa. E eu vou pensar com calma. Eu pedi três dias a ele. Falei, três dias é o suficiente. Pra mim falar se eu quero ou não o terreno. Porque pode ser que eu diga sim. E depois, eu me arrependa. Então, eu voltei pra São Paulo. Falei, olha, eu preciso de três dias pra pensar. Tem como? Ele falou, tem. Falei, então, dentro de três dias, eu te dou a resposta. Voltei pra São Paulo. E aí, nesses três dias, eu pensei bastante com o meu marido. Conversei também bastante com ele. É isso mesmo que a gente quer? É isso mesmo. Então, falei pro meu marido falar sim pra ele. Aí, a gente falou sim. E aí, deu tudo certo com o terreno. Aí, a gente fez o processo da documentação. Fomos no cartório de Jundiaí. Cartório de imóvel de Jundiaí. Registramos ele. Fez o registro dele. E ele bateu toda a papelada. Tudo direitinho. Todo o contrato. A gente assinou. Eu dei a entrada de oito mil reais. Oito mil, gente. Dei oito mil de entrada. Lembra daquele cara que falou que quinze mil não dava nem pra gente conversar? Pois é. O terreno dele era um ovo. Era menor. Não era dez por vinte e cinco. Era cinco por vinte e cinco. Era bem menor. Era metade do meu. Um ovo na forma de falar, né? Porque pela arrogância que ele falou pra mim. Então, eu me acho no direito de falar isso pra ele. Entendeu? É tipo assim, diretamente referente a ele. Não que seja um ovo. Cinco por vinte e cinco. Dá cada sobrada, gente. Com piscina e tudo. É perfeito. E aí, gente. Tudo bem. Esquece esse cara pra lá. Ele falou que quinze mil não daria nem pra gente conversar. Eu dei oito mil de entrada no meu terreno de dez por vinte e cinco. Tá? E aí, ficou. Com oito mil reais. E aí, gente. Eu continuei guardando meu dinheiro. Continuei trabalhando firme. E continuei guardando dinheiro. E aí, agora, eu já tinha parcela do terreno pra pagar. Aí, eu pagava do... No meu pagamento do dia vinte, eu tirava a parcela. As parcelas, começou aqui com quatrocentos reais. Tá? Parcela de quatrocentos reais. Aí, no meu pagamento do dia vinte, eu tirava os quatrocentos. Pagava a parcela e continuava a guardar o dinheiro. E aí, eu me programei. Deixa eu ver. Aí, todo final de semana, a gente vinha aqui ver o terreno. Às vezes, o meu marido vinha de boa. Às vezes, ele vinha de bico. Porque ele tava cansado, queria descansar. Mas eu também tava cansada. E eu queria vir ver o meu terreno com medo de alguém mexer no meu terreno. Porque aqui não é condomínio, é aberto. Bairro muito simples. Eu falei, e se alguém invade o meu terreno? E aí, como é que vai ser? Vai me custar caro pra tirar a pessoa. Então, eu preferia vir aqui todo domingo. Quase todo domingo. Tipo assim, pulava um e vinha no outro. Pulava dois, vinha no outro. E aí, eu me programei. Programei pra quando chegasse as minhas primeiras férias, depois que eu comprei o terreno, né? Me programei e vim pra cá. Peguei minha mochila. Juntei, né? O meu dinheiro. Né? Em uma conta só. Joguei minha mochilinha nas costas. E vim pra aqui. Fiquei na casa do meu filho, esse que mora aqui. Em cima. Eu fiquei na casa dele, que ele morava num bairro. Um pouco longe daqui. Tem que pegar dois ônibus. Fiquei lá na casa dele. E aí, já tava tudo certo com esse pedreiro que fez a minha casa, que trabalha comigo até hoje. E aí, vim aqui no terreno com ele. Acertar, sim, as últimas coisas. Peguei a lista do material que ele me passou e fui no depósito comprar. Eu nunca vou esquecer a primeira compra que eu fiz pra casa, gente. 10.150 de material. De cara, sim. De cara. O grossão. E ele ia começar a pedir as coisas. Gente, guarda dinheiro. Porque não é brincadeira, não. Eu tô falando sério. 10.150. Não. 10.115. Eu tenho esse papel até hoje guardado aí. Tenho bastante anotação guardada. Mas não me faça a pergunta. Rose, quanto você gastou pra fazer essa casa? Gente, eu não sei. Eu nunca parei pra somar de verdade. Mas eu confesso pra você que eu gastei bastante, viu? Gastei bastante. A primeira compra foi 10.115. Aí comprei esse material. O depósito entregou aqui. E o seu Ceará veio pra aqui e começou a mexer no terreno. Paguei terraplanagem. E depois paguei um dinheiro por fora pra ele terminar de planar aqui onde tá essa casa. E aí ele foi fazendo. Eu tenho uma fotinha, gente, que quando ele me mandou, que é o... Eu esqueci como é que fala, gente. As primeiras marcações da casa, sabe? Ele marcou, bateu as tábuas, deixou bem bonitinho. E aí era onde ele ia começar a cavar. Quando ele me mandou a foto, gente, eu tava na casa do meu filho. Foi um dia de domingo e ele mandou pra mim aquela foto. Gente, eu tive uma crise. Mas uma crise de choro que vocês não estão entendendo, não. Tem alguém me ligando. Peraí, gente. E aí, gente, eu tive uma crise de choro, mas eu chorava demais da conta. Minha casa, minha casa, minha casa. Olha a minha casa, olha a minha casa, olha a minha casa. Como se eu já estivesse vendo a minha casa pronta, gente. Porque aquela sensação que eu senti naquele dia, eu não tenho como explicar pra você como foi. Porque, gente, eu... De uma certa forma, eu sentia o peso. Eu, 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 Rose. Eu sei o que que é. Desculpa, gente. Mas eu sei o que que é. Eu sei o que que é, gente. Carregar o peso de uma casa aqui, ó. Eu sei o que que é isso. Eu posso falar pra você. E não é fácil. Não é fácil. Mas vale a pena. Eu me emociono, gente. Porque eu fiz o trajeto. Eu consegui fazer o trajeto. Do zero. Até chegar, até entrar na minha casa. Gente, vocês não tem noção. Eu não consigo colocar pra você a minha real emoção que eu sinto. Esse choro é do quê? É uma mistura, gente. É uma mistura. É uma mistura de sensação que... É uma mistura de sentimento que eu tenho. Sabe? Porque eu não digo pra você, gente, que fazer uma casa é pros fortes. Não é. Fazer uma casa, gente. Fazer uma casa, gente, é pra quem tem Deus. Sabe? Porque você pode ser fraco, assim como eu sou fraco. Mas quando você tem Deus, você se torna forte. Deus te faz forte. Assim como Deus me fez forte. Forte, gente. Muito forte. Deus me fez forte. E Deus vai te fazer forte pra conseguir a tua. Eu comecei a chorar desesperadamente quando eu vi aquela foto. E aí entrou no processo de cavar o chão, de encher as sapatas e tudo. E aí eu vim aqui na obra e via e tirava foto, gente. Tirava foto, fotos e mais fotos. Eu já apaguei bastante, né? Eu vou... Hoje eu seleciono as melhores, as que mais importam. As que mais importam. Muitas fotos repetidas. Também eu tô fazendo uma faxina. Porque eu tirava foto, assim, desesperadamente. E também, tudo que o meu pedreiro fazia, ele mandava foto pra mim. Até hoje, gente. Hoje eu moro aqui e ele fez aqui essa obra do fundo, ó. Eu tava lá no meu trabalho e ele terminava, ele mandava foto. É hábito dele. Entendeu? Então... Começou a obra aqui. E, gente... E falando do peso que eu senti aqui, é verdade. É verdade. Muitas vezes eu me sentia cansada. Eu me sentia cansada. Todo mundo... Todo mundo não. Então, quem conhece a Rede Armarinhos Fernando sabe que não é brincadeira. A gente trabalha de verdade. Entendeu? E eu trabalhava ali. O sol tá batendo bastante aqui. Eu acho que eu vou baixar um pouco a cortina. Peraí, gente. Agora eu dei uma melhorada aqui, gente. Eu abaixei a cortina lá, ó. Tá vendo? Depois eu vou erguer de novo pro sol bater nas plantinhas. Aí, gente... Então, quem conhece aquela rede sabe, né? Que é uma rede que a gente trabalha de verdade. Trabalha muito. Então, eu... Nesse trajeto que eu fiz... Pra juntar dinheiro e já mexendo na obra... Gente... Eu tava... Eu. Porque quando eu fiz o acordo lá atrás com o meu marido... Ele ia pagar as contas. E eu ia segurar o tranco de colocar uma casa de pé. E não foi brincadeira, gente. Porque essa casa aqui... Essa casa aqui, pra mim, é uma casa... Ela não é pequenininha. Ela tem um tamanho bom. Ela tem... Deixa eu ver. Gente, eu não sei. Eu não sei o tamanho exato da minha casa. Mas ela bate quase 100 metros quadrados. Ela chega perto. Então... Quanto maior a casa... Mais material você compra. E mais caro você paga. Essa casa tem 3 metros de altura. Eu lembro que quando eu comprei as colunas... Depois eu tive que comprar de novo. Porque os buracos que ele cavou... Eu falei pra ele que eu queria uma casa com estrutura... De fazer umas 4 casas pra cima. Eu ia fazer 4... Eu tinha o plano de fazer 3. Mas eu queria uma casa bem resistente, sabe? E aí... As sapatas são umas caras... Quando você faz uma casa com estrutura pra subir prédio... Pra subir... É... Pra subir mais patama... Mais andares... Andares... Sobrado, né? Fazer um sobrado de 2, 3 andares... É... Você tem que fazer uma preparação muito boa embaixo. Sabe? Tudo vai mandar... É... Conforme a base que você faz. Então... Eu procurei... Colocar sapatas... As sapatas da minha casa é 60 por 60 por 40 de altura. É... Naquela lista lá de 100... De 10.115... Que eu te falei... Neste instante... É... A moça tinha colocado sapatas de 60 por 60 por 20 de altura. Aí eu pedi pra ela trocar... Por 40 de altura. Aí ficou 60 por 60 por 40 de altura. Gente, é sapata monstra. Enorme. Toda a minha casa... Não existe uma sapata menor do que essa. Todas elas... Até aqui... Nesse fundo aqui que eu acabei de fazer... As sapatas são essas. Porque eu gosto dessa sapata... Porque ela te dá uma resistência máxima, assim, sabe? Pra subir. Pra construir mais pra cima. Então, gente... Eu... Eu coloquei aqui... Tudo do melhor. Tudo do melhor. Sabe? As colunas... Procurei comprar colunas boas. As vigas. Gente... É muito material. É muita coisa. É muito material. Só caminhão encostando aqui, ó. Comprei caminhão... Caminhão fechado de areia. Acho que umas duas vezes. E aí, gente... Depois as minhas férias acabou. E eu tive que voltar pra São Paulo. E a minha obra ficou aqui entregue nas mãos de Deus e na mão do meu pedreiro. O rapaz aqui do lado, ó. Aqui na minha frente. Na rua da frente. Ele guardava o meu material. O meu pedreiro arrumou essa garagem dele. E aí, ele guardou o material. E aí, eu fiquei dando uns 50 reais pro rapaz. Sabe? Porque ele não cobrou. Mas aí, eu fiquei dando uns 50 reais pra ele, assim, né? Virava e mexia. Eu dava 50 reais. Dava mais 20. Mais 10. Sempre que ele pedia também, eu dava. E quando ele não pedia, eu mandava 50. Todo mês, eu mandava 150. Mandava... Depois, mandava mais 20. Dava aí uns 70, 100 reais por mês. Pra ele guardar as coisas lá. Que ele não era pagando. Era um agrado, sabe, gente? Pra não sair tão bem, tão de graça. A vizinha da frente, o meu pedreiro arrumou a vizinha da frente pra dar água. Ela segurou a barra pra mim aqui com água há um tempão. E eu continuei trabalhando, gente. E continuei pagando pedreiro. Continuei comprando material. E continuei pagando terreno. E aí... Rosso, você ganhava tanto assim? Eu não ganhava tanto assim. Mas eu guardava tudo que eu ganhava. Eu ganhava o meu salário. Que aí já tava... Eu acho que quase 2 mil reais que eu ganhava por mês. Mil e alguma coisa. Não sei exatamente quanto que eu ganhava. Mas é aproximadamente aí. Uns 2 mil. Quase 2 mil. Tinha mês que eu ganhava mais de 2 mil. Porque tinha bastante hora extra que a gente fazia. Também tinha dinheiro de crochê que eu vendia. E ia tudo... Tudo pra obra, gente. Tá todo o meu dinheiro aqui. Todo. Então... É... Então, voltando lá no peso que eu falei. De carregar, sabe? O peso, gente, que eu falo. É o peso da responsabilidade. De você chegar até o fim. Entendeu? De você não parar no meio do caminho. De você todos os dias, gente. Pedir pra Deus. Dobre os joelhos. Pede a Deus força, coragem. Pra que você vá... Vá adiante. Entendeu? Pede saúde pra Deus. Cuida da sua saúde. E... E trabalhar com muita fé. Trabalhar com muita fé. Teve uma vez... Eu tava conversando com a minha fiscal. A gente se tornou amiga. Falando isso, eu tenho até que mandar uma mensagem pra ela. Nunca mais eu falei com ela. E... A gente se tornou, assim, muito... Muito próxima, sabe? Não diga amiga. Mas vamos dizer próximas. E... E uma vez eu tava conversando com ela. Sobre a minha obra. Eu falei pra ela, assim, o jeito que eu ia fazer. E tinha um segurança nosso. E... Que tava ouvindo, assim. Tava conversando com a gente também. Sobre obra. E aí, quando eu falei o que eu ia... O que eu pretendia fazer aqui. Ele olhou pra ela. Assim. Bem assim com essa cara. E falou, assim, difícil, hein? Difícil. Tipo, assim. Essa moça não vai conseguir. Ganhando o que ela ganha aqui. Trabalhando no que ela trabalha de caixa. Ela conseguir fazer isso. E fez, assim. Tipo, difícil. Acho que ela não vai conseguir, não. Eu acho que ele pensou isso, né? Porque pelo gesto. Pelo gesto facial que ele fez. Foi isso que ele quis dizer, né? Mas eu fiquei quieta. Eu não tinha que provar nada pra ele. Nem pra ninguém. Até hoje. Eu não tenho que provar nada pra ninguém. Eu apenas entrego tudo nas mãos de Deus. Minha casa. Eu consagro a Deus. Desde quando eu comprei o meu terreno. Eu oro a Deus, sabe? Sempre apresento isso aqui pra Deus. E é tudo dele mesmo, né? E aí eu trabalho e acabo fazendo aquilo que eu digo que eu vou fazer. Então, aquilo que o cara falou, assim. Fez aquela cara, assim, de... Será que ela vai conseguir? Então, gente. Eu já fiz mais do que o que eu tinha falado. Então, hoje. Eu vou mostrar pra você, hoje, como é que tá a minha casa. Eu não vou mostrar... Eu não tenho muito detalhe da... Eu tirei uma foto só, que vocês vão ver. Eu vou mostrar essa... Cadê ela, meu Deus? Eu mandei aqui... Peraí, gente. Ah, ela não caiu aqui, não. Ah, caiu. Tá aqui. Deixa eu virar assim. Pra vocês... Não, deixa eu virar assim. Peraí. A minha casa é essa aqui, gente. Peraí, antes de eu mostrar... Eu vou falar pra vocês. Com o dinheiro que eu tava juntando no Amarinhos Fernando, tal e tal e tal, eu fiz a minha casa aqui embaixo. Sem o fundo que eu fiz agora. Tô falando aqui da sala, da cozinha, do meu quarto e do banheiro. Eu fiz esse um, dois, três, quatro cômodos com dinheiro juntando lá no Amarinhos Fernando. Dinheiro de crochê, tudo junto. Eu fiz. Quando eu pedi pro Amarinhos me mandar embora, o Amarinhos me mandou e me pagou tudo certinho. Porque pensa numa empresa boa pra pagar o Amarinhos Fernando. Você trabalha igual cavalo, igual camelo. Igual camelo escravo. Mas você... Dá pra tirar um dinheiro bom. Se você tiver juízo na cabeça, dá pra juntar um dinheiro bom. Então, gente, quando eu saí de lá, eles me pagaram tudo certinho. E eu peguei esse dinheiro e fiz a casa do meu filho. Eu tinha duas opções. Ou eu fazia a casa do meu filho e parava a minha obra. Como eu parei. Ou eu paro a minha obra e faço a do meu filho, ou eu termino a minha casa. E eu acho que ia dar pra terminar aqui, ó. E ainda ia mexer no muro. Daria pra mexer no muro. Mas eu escolhi fazer a casa do meu filho. Falei, não. Depois, quando ele mudar pra cá, aí eu continuo a obra. Foi o que eu fiz. Eu fiz a casa do meu filho. Aí você fala assim, você deu de presente? Não, gente, eu não dei a casa do meu filho. Eu não dei de presente. Eu fiz a casa dele. Só que tudo que eu gastei, ele tá me devolvendo. Eu conversei com ele. Falei, filho, eu gostaria de te dar de presente. Mas, infelizmente, eu não posso. Então, eu vou pedir que você me devolva o que eu gastei na sua casa. O que eu vou gastar na sua casa, eu vou pedir que você me devolva depois. Tudo bem? Tudo bem. Isso foi o nosso trato. E ele me devolve. Até hoje, ele tá me devolvendo. Eu estipulei um valorzinho por mês. Falei, você me devolve 500 reais por mês. Tudo bem? Tudo bem. É menor do que o aluguel que ele pagava antes. Pelo menos aqui, ele tá me devolvendo o que eu já gastei. E essa casa é dele, né, gente? Então, eu falei pra ele que daqui de onde ele mora, de cima, até lá na rua, até no portão, ele pode fazer, levantar uma mansão aí. Terreno pra caramba lá na frente, gente. Terreno é grande. Aí, a parte que eu fiz telhado, não. Não pode mexer mais. Mas, da frente pra lá, ele pode subir. Entendeu? É dele. No final de tudo, isso aqui tudo vai ser dele, né? Dele e do irmão dele. E aí, gente, ele me devolve até hoje. Aí, quando eu fiz aquele... Quando o Armarilismo me mandou embora, eu vim aqui em Campo Limpo. Eu vim na caixa, né? Eu dei entrada aqui. Aí, eu falei assim pra moça que eu quero abrir uma... Que eu queria abrir uma nova conta na caixa, né? Ela falou assim, Rosimeire, você não precisa abrir caixa. Você quer abrir... Não precisa ser abrir conta. Você quer abrir conta, você tem uma conta aberta aqui. Falei, então, mas já deve ter fechado, né? Porque faz muitos anos que eu saí daqui. E eu deixei dois reais só na conta. Aí, ela falou assim, não, tem dinheiro aqui na conta, sim. Eu falei, como assim? Tem dinheiro aí? Dois reais que eu deixei? E ela falou, não. Tem quase... Deixa eu ver, meu Deus. Não sei se foi quatro mil e alguma coisa. Era três mil e alguma coisa que tinha lá na conta. É, quase quatro mil. Foi isso. Quase quatro mil. Três mil e alguma coisa. Eu falei aí pra moça, você tá de brincadeira comigo que tem esse dinheiro todo aí? Ela falou, tem. Aí, eu sei, gente, que juntando tudo, tinha... Deu... Uns trinta mil e alguma coisa. É, foi quase... É, foi aproximadamente aí. Se não foi trinta, foi quase trinta mil. Trinta e alguma coisa. Por aí. Aí, então, por isso que eu falo pra você que daria pra me terminar aqui o fundo. Levantar os dois cômodos, né? Que eu levantei a lavanderia e o meu quarto, que agora já estão prontos, né? E ainda mexer no muro. Aí... E aí, eu falei, não, vou fazer a casa do meu filho. Parei tudo, gente. Parei tudo. Falei, eu coloco uma estaca aqui agora e eu vou fazer a casa do meu filho. Vou tirar meu filho do aluguel. Porque o meu filho não tava passando uma situação boa. E... Eu falei, não. Não. Eu não vou tá lá no bem bom e meu filho se lascando, não. Vou tirar meu filho do aluguel. Aí, contratei um outro pedreiro. Porque ele tinha que fazer... Essa casa do meu filho, é... Isso aqui é um lugar alto. Venta muito. E os telhados daqui, gente, tem que ser telhado embutido. Um telhado escondido, sabe? O telhado fica aqui, ó. O telhado é esse aqui. E você tem que subir uma parede assim. Então, o telhado, ele tem que ficar escondido pra quando o vento vier, o vento vai passar aqui, ó. Por cima. E não pega aqui no telhado, entendeu? E esse é meu pedreiro. Ele tem... Ele tinha... Ele falou que... Eu trouxe outro pedreiro pra conversar com o meu pedreiro atual, né? Pra conversar sobre esse telhado aí. Esse... Esse detalhe. E aí, o meu pedreiro falou que não tinha experiência... De fazer telhado embutido. E aí, eu contratei o outro. Contratei o outro. E aí, ele fez a casa toda do meu filho, na parte de cima. E fez o telhado embutido. Você vai ver nessa foto aqui. E... E o meu filho saiu do aluguel. E aí, gente... Eu falei pro meu filho. Eu falei... Vem. Vem. Porque... Vem logo. Porque eu preciso que você já comece a me devolver esse dinheiro. Porque eu praticamente zerei. Porque eu fiz a casa dele lá, gente. E ao mesmo tempo, eu paguei pra rebocar aqui, ó. Essas paredes aqui. Que aqui tava tudo. Eu mudei no bloco. Eu mudei no bloco. Eu pulei essa parte, gente. Eu não sou boa pra fazer vídeo assim. Porque eu pulo as partes, sabe? Eu vou entrando em caminhos que não era pra entrar. Eu sou assim pra fazer vídeo. Esse tipo de vídeo eu não sirvo pra fazer. Mas vocês vão me entender no final. E aí, eu falei... Vem. Vem. Porque eu preciso desse dinheiro. Porque eu tô zerada. E aí, eu... Aí, ele mudou. Aí, ele usava a minha energia. Eu coloquei uma extensão nessa janela aqui, ó. Uma extensão grande que eu tenho. De 10 metros. 10 metros, parece. Ela é bem grande. Aí, eu peguei mais uma. E aí, ele puxou aqui pro meio da cozinha dele, ó. Que é o mesmo tamanho aqui, ó. Ele puxou aqui pro meio. Aí, colocou um ponto de luz aí. E banheiro, eles desciam. Eu usava o meu. Hoje, o banheiro dele, gente. Banheiro de rico. Banheiro topíssimo. Graças a Deus, a casa do meu filho tá linda. Tá ficando linda. E já colocou piso. Já rebocou. Mudaram no bloco. Igual eu. E aí, gente, eu sei que resultado. Mudaram. E aí, meu filho começou, já me devolveu o dinheiro. Graças a Deus. E aí, eu já comecei a... Porque, gente, eu zerei. Fui. Minha conta foi pra zero. Zero, 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 zero. Mas eu estava realizada, gente. Realizada. Dinheiro é uma coisa que você trabalha, consegue de novo. E o bom é que foi gasto. E a gente vê. É palpável, né? Hoje. O meu sonho se tornou realidade. E aí, meu filho saiu do aluguel. Ficou muito feliz. Uma casa enorme lá em cima. Gente, lá é grande demais. Porque lá, eles não fizeram essa divisória que eu fiz aqui. Essa bancada, sabe? Lá é tudo aberto. Eu fiz um conceito bem aberto. E aí, tá, gente. Resultado. E aí, meu filho veio pra cá. Tá morando. Mora aí. Tá ajeitando a casa dele. Tá me devolvendo o dinheiro. E nesse meio tempo, enquanto eu tava fazendo lá em cima, eu também reboquei aqui. Porque quando molhava, gente, sopava as paredes. Falei, não, gente. Eu falei, não, amor. Isso aqui não vai dar certo. Eu preciso dar um jeito pra rebocar. Aí, reboquei. Reboquei aqui. E fiz algumas mudanças aqui também. Pouca coisa eu mais fiz, né? Tipo, quebrar essa porta de um lugar. Colocar mais pro canto. Foi um dinheiro também que eu paguei. A porta do banheiro. Não coube a pia que eu queria. Eu queria uma pia grandona. Aquelas retangulares, assim, comprida. Grandona. Eu queria aquela pia no meu banheiro. Eu comprei a pia usada. Chegou aqui a pia. Não entrava. Não entrava, não. O meu banheiro, gente, é grande. Meu banheiro, ele mede um metro e meio, assim. Pra mim, ela é grande. Ele é médio, né? Na verdade. Ele mede um metro e meio de largura por quatro metros de comprimento. Esse é o tamanho do meu banheiro. Então, pra ser exata, ele dá quatro metros. E dá um metro e quarenta e sete, assim. Tá? Pra ser exata. E aí, só que a porta era bem no meio. Aí, eu tinha que jogar a porta pro canto pra a pia encaixar bem. Caber bem certinho, assim. Aí, eu mandei quebrar a porta daqui, do meio, e jogar pro canto. Pra caber a pia. Tá lá a pia no banheiro. Eu não quero trocar ela. Pretendo deixar ela, entendeu? Comprei usada e eu tô feliz com ela. Deixa lá. Aí tá, gente. Resultado. Vamos ver agora o que eu vou falar. Pra finalizar esse vídeo, né? Porque já passou de uma hora já. Uma hora já. Vamos ver. E... Então, gente. É... Eu vou mostrar. Vou mostrar a foto. A casa tá assim, ó. Ó. Minha casa é assim, ó. Aqui, ó. É a minha. E em cima é a do meu filho. Aqui é o fundo da casa. Isso aqui é fundo. É aqui é onde eu mostro a vista pra vocês. Daqui dessa porta, a gente vê aquela vista linda que eu mostro pra vocês aqui. Vira e mexe, eu mostro pra vocês. Aqui, ó. Na lateral, é a frente da casa. É a frente da minha casa. Da minha. Tá? Da minha casa. Aí, você sobe aqui, ó. E vai lá pra rua. Sobe aqui e vai lá pra rua. Aqui é o... O fundo da casa do meu filho. Aí, vai pra lá. A frente dele tá lá, ó. Lá em cima. Lá na frente. Fica assim. Lá na frente. Entendeu? Outro dia, eu vou mostrar pra vocês o... Outro dia, eu vou subir aqui e vou mostrar. Fazer um tour geral aqui pra vocês. Não tem muita coisa pra mostrar. É pequeno também, né, gente? Essa casa, ela tem oito metros de largura. Oito de largura. O terreno tem dez, ela tem oito. Ó. Pra mim, é uma casa bem espaçosa. Se eu fosse construir ela hoje, com certeza, eu faria menor. Um pouco menor. Aqui é só eu e meu marido. É bom que chega o final de ano, a casa enche. Meu filho também vem pra cá de vez em quando. Aí, vem com a esposa dele, né? Minha norinha. E os dois filhos dele. Então, tem espaço pras crianças brincar à vontade. Aí, as crianças de cima... A minha netinha, que tem três aninhos, desce também. Aí, brinca aqui à vontade. Tem bastante espaço, graças a Deus. E hoje, gente, eu vejo que valeu demais a pena, sabe? Valeu demais a pena. Deixa eu virar ela aqui. Ó. É um palácio? Não sei. Pra mim, ela não é um palácio. Claro que não é um palácio, né, gente? É uma casa. É uma casa, né? Mas, pra mim, ela me atende bem. Me atende bem. Isso aqui era o meu sonho. Tô feliz com a minha casa. Eu tenho dois metros aqui, ó. Na porta da cozinha. Dois metros por dez, né? Então, dá pra fazer uma areazinha. E lá na frente tem o resto do terreno todo. Tem muita área lá pra frente que dá pra construir. Aí, gente. Como foi que eu mudei pra essa casa aqui? Que todo mundo... Bom, quem tá há mais tempo que me acompanha aqui direto sabe que quando eu mudei pra essa casa aqui, eu mudei e tava bem no cru. Foi assim. Quando eu comecei a obra aqui, eu falei pro meu marido lá em São Paulo. Falei, amor, essa casa aqui de aluguel é a última casa que a gente vai morar. Quando eu chamei o meu marido lá atrás naquele acordo pra gente um juntar e outro guardar, um juntar e o outro pagar as contas, a gente tava em uma casa de aluguel. Aí, aquela casa de aluguel era pra gente ter ficado nela até vir pra aqui, pra essa casa. Só que a casa, a gente tinha muito, muito, muito mofo. Ela mofava assim demais. Uma idade. Começou a mofar tudo que eu tinha dentro de minha casa. Aí, eu peguei, entreguei a casa e fomos pra uma outra casa de aluguel. E nessa casa de aluguel, a gente viveu... Fizemos contrato de... Acho que de dois anos. Mas o homem pediu a casa antes. Por quê? O dono da casa tava... Eles são bem idosos e a mulher andava bem doentinha. E o filho deles queria a casa que a gente morava pra ele morar, pra tomar conta dos pais. Aí, a gente super entendeu. E mesmo com o coração apertado, né, gente? E de... Assim, de tanto mudar. Mas a gente procurou outra casa. E a gente foi morar nessa... Nessa dita casa que a gente arrumou. Aí, eu falei pro meu marido o seguinte. Falei, amor, essa casa aqui é a última casa de aluguel que nós vamos morar. No nome de Jesus, é a última casa. Dessa casa aqui, eu não quero saber de outra casa de aluguel. Eu vou pra dentro da minha casa. Tudo bem. A gente mudou. Saímos daquela casa. Gente, a pior coisa do mundo é viver de aluguel. Respeito aí quem goste. Mas pra mim, não dá. Se tem uma coisa que me deixa louca da vida, é morar de aluguel. É por isso... Acho que é por isso que eu amo tanto a minha casa, queria tanto sair do aluguel. Por causa disso. Ninguém merece, ninguém na face da terra merece viver de aluguel. Ninguém. Aí, primeiro que você tá sujeito a sair da casa a qualquer hora. Você não pode fazer nada, porque a casa não é sua. Como não era minha. Não fica... Eu não batia prego nas paredes. Aqui também eu não bato, né? Mas se eu quiser bater, eu bato. E eu tenho furadeira, tenho parafuso. Eu posso furar a parede aonde eu quiser aqui. Enfiar uma bucha, enfiar e pendurar o que eu quiser. A casa é minha. Ninguém vai mexer as paciências. Então, aí tá. Você não pode fazer nada. Porque a casa não é sua. E a qualquer momento, ó... A pessoa vai pedir a casa e você vai ter que sair. Vai ter que arrumar outra. E foi isso que aconteceu comigo. Aí eu falei pra ele, essa casa aqui, no nome de Jesus, vai ser a última casa daqui. A gente vai pular para dentro da nossa casa. Aí, resultado. A obra foi, 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 foi. Todo final de semana. Aí, todo final de semana mesmo, eu vim pra aqui visitar a casa. E ver a obra, eu ficava aqui. Meu Deus do céu, que coisa boa era pisar nesse lugar. Eu tenho umas fotos, muitas fotos lindas aqui que eu tirava, sabe? Sem o teto aqui ainda, ó. Eu sei que quando meu marido veio aqui e veio essa obra... Porque naquele mês que eu fiquei aqui e o pedreiro começou a construir, quando eu voltei pra São Paulo, a obra aqui já tava, já tinha passado da altura da janela. Já tava já no ponto de bater laje. Que o cara trabalha, assim, igual, não sei o quê. É ele e outro. Ele trouxe o ajudante dele. Ele trabalha muito, muito, extremamente bem. Aí já tava no ponto de laje. Só que nesse mês que eu fiquei aqui, e o meu marido ficou lá trabalhando, eu tava de férias. Aí eu vim pra aqui. Quando era na folga dele lá, ao invés dele vir, eu ia. Eu ficava lá em casa, fazia comida, ficava lá com ele e depois voltava pra cá de novo. Até as minhas férias acabarem. Quando foi um dia, aí ele veio aqui. Ele falou, não, agora quem vai sou eu, né? Aí combinamos, ele veio, porque ele tinha que ver a obra também, né? Ver a casa dele, né? Gente, quando ele chegou aqui, a casa tava no ponto de laje. Já tava no ponto de laje. Ele não acreditou no tamanho da casa. Ele não acreditou no tamanho da casa. Aí tudo bem. Depois voltamos. E aí vamos bater a laje. Que essa laje, gente... Eu bati uma H12 aqui. Tem H8, H12 e aí por diante, né? H16 e por aí vai. H12 é um tamanho perfeito, assim. Pra mim, ela é uma laje assim que não tenho nem explicação. E aí, gente, batemos uma H12 aqui. Foi aquele caminhão da bomba, né? Ele veio, encheu aqui. Quando bateu a laje, eu já tava em São Paulo. Eu já estava em São Paulo. E aí, bateram a laje. O meu pedreiro tomou conta aqui. Olhou a obra, viu como que tava batendo a laje. E filmou pra mim, mandou fotos pra mim. E aí, essas janelas aqui, ó. Tem bastante portas e janelas aqui que eu comprei usada do amigo do meu filho. E aí, eu mandei entregar aqui. O meu pedreiro recebeu, guardou lá na garagem do rapaz, que eu falei pra vocês anteriormente. E aí, ele assentou todas as janelas e portas. Aí, eu falei, agora tá na hora. Tava chegando, tava vencendo o contrato. Porque a última casa que nós moramos, o contrato foi de um ano. Foi de um ano. Aí, foi de um ano ou foi de dois anos, meu Deus? Aí, agora eu não tô me lembrando direito. Mas, se eu não me engano, foi de um ano. Ou foi de dois e a gente ficou menos. Não consigo me lembrar, mas eu acho que foi de um ano só. Depois, eu tenho até que confirmar com o meu marido se foi um ano ou dois. Eu sei, gente, que o contrato ia vencer dia 10. E eu tinha dado a minha palavra pro meu marido que a gente ficaria naquela casa só aquele contrato. Que a gente não renovaria outro contrato. E eu falei isso também. Que aquela era a última casa. E também falei que aquele contrato seria o último. Gente, eu tinha que honrar o que eu falei. Tá? Você pode ser pobre como for. Você pode ser o que for. Você tem que ter palavra, né? E aí, eu tinha falado que era aquele... Aquele contrato seria o último. Vencia no dia 10, de março. Quando foi no dia... Aí, ele colocou as portas aqui. Falei, bom... A minha casa já está com parede. Já está com teto. E já está com portas. E já está com janelas. Eu vim aqui. Fui numa loja de imóveis usado. Comprei a minha janela da sala. Que é uma janela maravilhosa de vidro. Paguei 420 reais. Comprei mais, acho que duas portas. E... E comprei, acho que mais uma janela. Acho que a janela foi só uma. Foi isso aí, gente. E aí, eu comprei. Comprei a vista. Tive um descontinho que foi a vista, né? E... Mesmo em loja usada. E mesmo em loja usada, gente. É muito caro. Aí, comprei. Ele assentou também. Eu falei, então, já tem parede. Já tem teto, porta e janela. Agora, sabe o que a gente vai fazer? Vou embora. O contrato vencia dia 10 de março. No dia 7 de março, eu tirei a minha mudança de lá de dentro. Falei, eu vou honrar o que eu falei. Que era a última casa e era o último contrato. Tô indo embora pra dentro da minha casa. Não tinha... Tinha água porque é da vizinha, né? Mas a minha casa não tinha água. A minha casa não tinha luz. A minha casa não tinha vaso sanitário. Não tinha chuveiro. Tava no contrapiso. Não tinha reboco. Só tinha o contrapiso. Falei, aqui já é um... Já tá perfeito demais. Já tá perfeito demais. Gente, quando eu era pequena, eu cresci numa casa de chão batido, meu bem. Eu cresci numa casa de taipa. Sabe o que é casa de taipa? Você põe as varas assim, ó. As varas assim e assim. E pega barro. Faz barro pisado com o pé. E faz aquele bolo de barro. E fecha os buraquinhos das varas assim na parede. Casa de taipa e chão batido, meu bem. Você acha mesmo que eu não tenho coragem de mudar pra dentro de uma casa dessa aqui? Só porque não tá rebocada? Gente, euzinha aqui. Arrumei um caminhão de oito metros de comprimento. Coloquei tudo dentro do caminhão. E ele veio. Aí coloquei tudo aqui dentro de casa. E eu tenho um vídeo aqui no meu canal. Mostrando depois que eu arrumei as minhas coisas aqui dentro. Uma casa mais linda do mundo, gente. É a minha casa. Não importa se pra A e B ela tem esse e aquele defeito. Tem defeito? Tem. Mas ela, pra mim, ela é maravilhosa. Coloquei tudo aqui dentro. Aí eu acendi o fogo ali fora. Tem vídeo também. Eu peguei a lata que o meu pedreiro deixou aí. Lavei. Colocava água. E colocava pra esquentar. Enchia o balde de água fria. Colocava a água quente do fogo lá dentro. E entrava dentro do meu banheiro. Tomava meu banho gostoso de caneca. Banho quentinho de caneca. Uma delícia. E ficava aqui, gente. Na hora da janta, ligava a luz do celular. Jantava. Comia minha comidinha bem gostosa. Jantava bem gostoso aqui na minha casa. Ia dormir. Conseguia ver a lua. Porque aqui eu vejo a lua, assim, gente. Claramente. Coisa mais linda a lua daqui. Porque aqui não tem tantas luzes, né? Então, você consegue ver a lua de verdade. Vi a lua. Curti aqui, gente. Essa paisagem à noite. É uma maravilha. Tem dias que eu apago essas luzes aqui. E vejo e fico olhando a cidade lá fora. Essa semana eu fiz isso. Meu marido tava tomando banho. E por um minuto, falei... Deixa eu relembrar isso aqui. Aí apaguei as luzes aqui. E tava assim... Fiquei assim olhando pra dentro de casa, sabe? Lembrando, gente, de quando eu fiquei aqui no escuro, sabe? Só com a luzinha do celular, eu tenho também algumas luzes de emergência aí. E qualquer dia eu vou até mostrar pra vocês. Que é bom vocês terem na casa de vocês. Porque se faltar energia, ela é recarregável. Se faltar, você liga e ela aclareia o ambiente inteiro. Então, a gente tinha duas. Uma eu dei pro meu filho. Tá lá em cima. Deixei com eles. E a outra tá aqui. E depois o meu marido comprou mais uma. Uma menorzinha. Ela é assim, perfeita. E aí a gente ligava, gente. Tudo de bom. A gente ficava aqui, descansava. E eu dentro da minha casa. Gente, vocês não fazem ideia, não. Vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. A realização de um sonho da casa própria. É um negócio surreal. Vale a pena cada esforço. E aí... Eu... Aí depois a gente ia dormir de boa. Acordava de manhã. Aí... Eu... Nesse tempo aí eu já tinha saído do armarinho. Aí eu ia na casa do meu filho. Lá eu usava o banheiro. Xixi eu fazia aqui. E... Tomava banho quente. Ia na casa do meu filho. Por que que eu ia lá? Carregar o celular, gente. Tinha que carregar o celular. É... Eu postava vídeo. Eu tinha que ir postar lá. Porque aqui não tinha internet. Entendeu? Aí eu fiquei assim. Aí eu falei pro meu marido. Falei, amor. Nós não vamos usar gato. É... Nem pra água e nem pra luz. A água a moça tá dando. E a luz a gente não tem. Então vamos correr atrás do porte. Vamos comprar o porte. E aí eu peguei o dinheiro. Comprei um porte. E aí... É... É... A luz... O... A... Uma companhia de morato veio e ligou a luz. E aí com muito sacrifício, gente. Foi difícil conseguir água da Sabesp de Campo Limpo. Ô lugarzinho chato. Aí depois... É... Eu fui na Sabesp. Meu marido foi. E aí eu fui de novo. Ele foi de novo. E depois a Sabesp veio até aqui. E aí me entregou um papel. Aí eu voltei na Sabesp. Com o papel que me deram aqui. Preenchido. E aí vieram e ligaram a bendita da luz. Da... Da... Da água. Aí eu passei até a água. E... Já tinha luz. Aí quando tinha... Antes de eu ligar a luz. Uma semana antes de eu ligar a luz. A minha vizinha puxou... Uma extensão. Um fio. Lá da casa dela. Aqui pra minha casa. E aí eu consegui... Eu conseguia ligar o que? Meu Deus. Consegui ligar a geladeira? É... Liguei a geladeira. Com medo. Mas liguei. Com medo por quê? Porque vim... A luz emprestada de lá. E eu fiquei com medo de dar um troço aqui na minha geladeira. Né gente? Essa geladeira ela é zeradinha. Quando ela chegou aqui ela era zeradinha. Eu acabei de comprar lá. Demorou... É... Demorou pouco tempo. E eu vim pra cá com ela zerada. Então eu fiquei com medo dela queimar. E aí gente... Eu sei que colocou a luz. Depois colocou a água. E aí eu fiz a casa do meu filho. E nesse meio tempo também eu reboquei aqui. Já melhorou bastante. Aí eu fiz tijolinho. Comprei na internet as forminhas de tijolinho. Aí fiz aquela parede ali toda. Que tá ali na sala. Que também já mostrei no canal. E aí... O meu filho mudou pra cá. E foi me devolvendo o dinheiro. E aí eu fui mexendo aqui, né? E... E é isso gente. Eu acho que eu falei tudo. Eu só não falei o total geral. Que eu... Gastei aqui. Mas isso gente. Não vem ao caso. Mas eu vou... Vou colocar aí pra você... Pra vocês. Tudo entre obra e material. Eu vou colocar aí gente. 60 mil reais. Aproximadamente. Se não foi 60. Foi um pouco mais. Não foi menos de 60 mil não gente. Porque pra fazer aqui ó. Ele me pediu 20 mil. Pra fazer... Essa sala. Essa cozinha. E o banheiro. Sala, cozinha e banheiro. Ele me pediu 20 mil. Depois o quarto. Foi feito a parte. Foi feito depois. Eu ainda tava em São Paulo. Mas foi um trato depois. Eu fui fazendo aqui muito aos poucos. Aí eu fiz o meu quarto. Que eu durmo hoje. Ele me pediu 3 mil e 600. Pra fazer o quarto. Aí eu comprei o material. E ele fez o quarto. E... Sem falar nesse agora. Que eu paguei 7 mil. Pra ele fazer o quarto e a lavanderia. 7 mil. E... Deixa eu ver. E é isso. Vamos colocar aí. Eu tô colocando fora. A lavanderia. E esse quarto novo. Que eu acabei de fazer agora. Que ainda falta por as janelas. Mas já tá. A janela já tá aqui. Já colocou a da lavanderia. Falta só do quarto. Que a janela vai chegar o mês que vem. Fora isso. Vou colocar aí 60... Vamos jogar aí pra 65 mil, gente. Aproximadamente. Só pra você ter uma ideia, tá? Mas eu não cheguei a somar, não. Mas eu anotei muita coisa. E ficou muita coisa sem anotar. Gente, vocês não tem noção, não. Cara do céu. É muita coisa pra comprar. O pedreiro pede o grosso. Pede o grossão primeiro. Tipo bloco, areia, cimento, pedra e os ferros. Aí depois vem uma cacetada de coisa pra comprar. Aí vem tábuas. Tábua, gente. É cara. Guarda todo o dinheiro. Guarda todo o dinheiro que vai precisar. Pra tua obra. Entendeu? Vai guardando. Vai guardando e vai guardando e guarda mais. Porque... Não é brincadeira. E o bom, gente, é que você pode fazer aos poucos. Tá? Você não precisa comprar caminhão fechado de tudo. Vai comprando aos poucos. É... E aí você pode fazer, tipo... Por exemplo, eu aqui. Eu fiz a sala, fiz a cozinha e fiz o banheiro. E em seguida eu fiz o quarto. Porque esse aqui não ia caber tudo que eu tenho. Eu tenho uma bagagem de artesanato. Porque o meu quarto tá socado de coisa. Eu não vejo a hora de arrumar pra me mudar lá. Arrumar, deixar tudo bonitinho. E é isso, gente. Vai fazendo aos poucos, entendeu? Não precisa você fazer a casa toda com, tipo, dois, três quartos. Tô fazendo um coque aqui. Porque acaba pesando, entendeu? Vai fazendo... Faz um cômodo grande com banheiro. Cai fora do aluguel. E ali você vai puxando devagar. Entendeu, gente? Fica no pó. Deixa o pó tomar conta. Joga água no chão. Varre sua casa. Não se preocupa com isso. Ai, tá difícil viver no pó. Que, mano, é difícil. O que é difícil é você viver, morrer lá no aluguel, ó. Sem ter uma casa sua. Entendeu? Vai, fica no pó. Varre, passa pano. Passa lá o dedo, assim, a mão, ó. Você vê o tanto de pó que tem, ó. Dê glória a Deus. Vai lá, limpa o pó. Depois você vê o pó de novo. Limpa de novo. Daqui a pouco sua casa vai tá, ó. Supimpa. Igualzinho a minha aqui, já, ó. Agora eu vou colocar ali a janela do quarto. Já comprei uma janela de vidro. Pivotante. Linda, maravilhosa. De dois metros. Eu deixei um metro e meio. Mas depois achei que tava pequena demais. Eu quero montar um jardim de inverno dentro do meu quarto. Aí eu falei, quebra a parede aí. Aumenta esse buraco aí pra dois metros. Porque eu vou pôr uma janela de vidro. Porque eu quero muita claridade no meu quarto pra deixar minhas plantas bem verdinhas. É o meu sonho, gente. É o meu sonho. Você tem que pagar por ele, sabe? As coisas, elas não caem de graça. Não caem. Você tem que regaçar as mangas. Pedir forças pra Deus. Colocar a sua coragem em ação. Tomar atitude. E ir pra cima. Eu trabalhei de carteira assinada. E ainda fazia crochê. Que me ajudou também bastante. Fiz meus panhos de prato pintado. Vendi também. Que também me ajudou. Somando isso tudo aí. Tá tudo aqui transformado em material. E hoje eu tô dentro da minha casa, gente. E a obra não parou. Né? Ainda tô mexendo aqui. E tô no contrapiso ainda. É, gente. Ainda jogo água no chão pra varrer. O pósão sobe, sobe. Deixa eu subir. Não tem problema. Qual é o problema do pó subir? Deixa eu subir. Importante que eu tô na minha casa. Não tô pagando aluguel. Entendeu? Ninguém me enche o saco. Ninguém vem aqui na porta atrás de aluguel. Entendeu? Eu tô pagando, estamos pagando terreno. E, então, hoje, hoje a parcela do meu terreno tá 698, 698, acho que é isso aí. 698 reais, sete anos depois. Sete anos depois, gente. Tá indo pra oito anos, eu acho. É. E... Sete anos depois, olha aí o esforço, gente. Passa assim, ó. Em... Quanto tempo você levou pra juntar o dinheiro pra sair do aluguel? Quanto tempo? Do acordo que eu fiz com o meu marido até a data que eu mudei aqui pra dentro de casa, eu gastei aí... Vamos colocar... Quase cinco anos, ou cinco anos. Eu fiquei no armarinho uns... É. Não chegou a ser cinco anos, não. Não chegou a ser cinco anos. Quase cinco anos, gente. Eu fiquei... Quatro anos e dez meses no armarinho do Fernando. Quatro anos e dez meses. Foi o tempo que eu gastei... Foi o tempo que eu gastei pra juntar dinheiro, comprar o terreno e construir e sair do aluguel. Quatro anos e dez meses. Tá bom pra você? Mas eu fui muito determinada. Eu falava não pra mim, como eu falei pra vocês. É... Não vou voltar o vídeo, não vou ficar repetindo. Mas... Lembra? Lembra? Das cinco calcinhas que eu comprei lá atrás, quando eu fiz o trato com o meu marido. Cinco calcinhas boas. Comprei cinco calcinhas boas. Eu tinha outras calcinhas, né? Que eu usava já também, mas pra trabalhar. Eu tô falando pra trabalhar. Eu comprei essas cinco calcinhas. E essas cinco calcinhas, eu vim comprar outras. Eu já tava morando aqui. É... Vou colocar aí seis anos. Seis anos depois. Seis anos depois. É... Até hoje eu tenho... Eu acho que duas delas aí ainda, que ainda dá pra vestir, Que ela tá bem boa ainda. Agora as outras, eu já joguei, já queimei. Porque deu o que tinha que dar. Sabe? Ficaram bem... É... Relaxadas. E... Mas, gente... Vale a pena. Vale a pena. Esse óculos aqui, ó. Ele é colado aqui, ó. Aqui. Aqui. Ele é colado. Até hoje ele é colado. Eu vou trocar. E... Eu uso dois dentes aqui, ó. Eu tenho uma prótese aqui. De dois dentes aqui em cima. Que ela também... Eu colei durante muito tempo. Ela ainda está colada. E... Ah, Rosa. Por que você não trocou ainda? Por quê? Por quê? Por que eu não troquei ainda? Porque é muito caro, gente. Essa daqui na época, eu paguei quase mil reais. Provisória. Imagina uma definitiva. Então, agora eu não quero. Eu vou tirar essa prótese e vou colocar... É... Eu vou colocar... Pivô, sabe? Vou usar a dente no pivô. E... E é isso, gente. Fiquei com calcinha relaxada? Claro que fiquei. Mas estou dentro da minha casa. Valeu a pena? Muito. Valeu muito. Faria de novo? Com certeza eu faria de novo, gente. Faria de novo. Aquelas saias que eu comprei lá atrás com 300 reais... Nesse período aí, eu comprei saia duas vezes. E as duas vezes eu fui lá na coisa com 300 reais. Na feira da madrugada de São Paulo, lá no Braz. Comprava as minhas sainhas e voltava pra casa pra trabalhar com elas. E... Uma vez eu precisei de uma blusa de frio. Aí eu falei, eu vou no shopping comprar uma blusa. Ai, Rosa, você foi no shopping? No shopping é caro. Depende. Depende. Eu fui no shopping tatuapé. E a loja que eu fui comprar foi a... Não me lembro exatamente a loja. Mas é uma loja... Uma loja... Uma loja que qualquer um pode comprar. Tem blusa de 80 reais. Não é a loja... Não é a Zara da vida. Não é a Zara da vida. Eu fui numa loja barata. Uma loja bem popular mesmo. Eu não me lembro agora qual foi a loja. Mas eu comprei. E aí, sabe o que aconteceu? Eu levei o dinheiro contado. Eu tinha dinheiro no banco? Tinha. Tinha. Porque eu tava juntando todo o dinheiro pra fazer minha casa. Mas você acha, gente, que porque eu tava juntando eu ia comprar uma blusa de não sei quantos? Não. Fui lá, ó. Levei 150 reais. Comprei a blusa de 80 e voltei com troco. Eu andava igual cavalo, gente. Assim, ó. Não via mais nada. Só a minha casa. Só a minha casa, entendeu? Então, foquei e fui. Porque se você ficar se desviando pra um lado e pro outro, você acaba gastando com coisas que você poderia ter passado sem. Deixa pra comprar depois, sabe? Compre, assim, uma coisa que realmente, você realmente não pode ficar sem. Tipo, blusa. A blusa de frio eu não podia ficar sem, né, gente? Tinha que me proteger do frio. Saia eu tinha que comprar pra trabalhar. E sapato, fiquei com os que eu tinha mesmo, entendeu? Eu tinha bastante sapato, tipo, uns três, quatro pares. Dá pra passar de boa. Tinha botas também, umas três botas. E é isso, gente. E nesse período aí que eu juntei, eu ainda gastei com um curso que eu fiz na construção civil. Paguei três pau à vista pra fazer esse curso. Quando a minha norinha engravidou, lembra que eu falei que o meu filho tava passando uma situação difícil? Quando a minha norinha engravidou, eu quis ajudar no enxoval. Aí foi mil reais ou mil e pouco que eu gastei no enxoval da minha neta pra ajudar. Eu tô falando isso pra você ver que eu também gastei dinheiro. Eu gastei dinheiro, tirei dinheiro do que eu tava juntando, entendeu? Mas dentro de coisas que eu vi que realmente precisava fazer, sabe? Teve um período também que o meu filho ficou com bastante dificuldade financeira. E todo mês eu dava um dinheiro. Meu outro filho também ajudava. Meu outro filho dava 500, eu dava 200. Então, esses 700 aí, ele ia se ajeitando. E com o dinheiro que ele ganhava na empresa, aí então ele ia se ajeitando. Então, e foi assim, gente. E foi assim que eu construí a minha casa, entendeu? E eu falo pra você, eu falo pra você uma dica aqui. Tipo assim, ah, Rosa, eu não tenho marido. Ou eu tenho marido, mas ele não vai aceitar fazer assim. Então, gente, se é o seu sonho, faça você. Faça você mesmo acontecer. Eu fico falando muito e eu fico com a garganta coisando. Então, por exemplo, se você não trabalha de carteira assinada. Digamos que você faz crochê, ou faz bolo, ou faz geladinho. Dá pra você guardar, gente, um pouquinho. Ai, Rose, mas o dinheiro que eu faço é pra despesa da casa, é pra pagar aluguel. Guarda 10 reais, gente. Guarda 10 reais. Procura, se você tiver condição, se você que trabalha em casa, se isso realmente é o seu sonho, você tem que reagir. Reagir como? Arruma um emprego fora. Arruma um emprego fora por um período. Não precisa você ficar eternamente lá no emprego. Arruma um emprego por um período. Trabalha, guarda o dinheiro. Guarda-se o máximo que você puder. Sabe, faz um dinheiro extra. Ai, trabalho fora. Eu já trabalho de CLT, mas o dinheiro é pouco. Faz uma renda extra. Faz geladinho. Faz um bolo. Um bolo de pote. Faz um crochê. Faz um pano pintado. Faz alguma coisa, entendeu? E aí você pega o dinheiro e vai guardando, gente. Vai guardando. E no momento certo que aparecer a oportunidade, você segura. Entendeu? Compra o seu apartamento. Compra a sua casa. Ou compra o seu terreno. Entendeu, gente? Uma coisa muito importante que eu vou falar aqui pra vocês é o seguinte. Eu vou falar aí pra você que não tem casa. Que não tem casa própria. A sua casa própria, gente. Eu vou falar pra você assim. De verdade. A sua casa própria. Tá a um passo de você. Como assim, Rose? Tá a um passo de você. Sabe por que eu digo isso, gente? Porque eu tava na tua condição. Que não tem casa. Eu tô falando pra quem não tem. Casa própria. Eu estava na tua condição. Eu não tinha casa própria. E tudo aconteceu dentro de quatro anos e dez meses. Por que que isso aconteceu dentro de quatro anos? Do nada eu tenho uma casa. Por que que isso aconteceu? Eu vou resumir em uma só palavra. Atitude, gente. Atitude. Regaça as suas mangas. Não tenha medo. Não tenha medo. Faça orações. Chama por Deus. Fala assim, ó. Eu vou trabalhar. Eu vou focar na minha casa. Porque é o meu sonho. E eu vou atrás. Eu vou fazer o que tem que ser feito. Eu vou fazer uma coisa que... Quem tem que fazer sou eu. Deus tá me dando saúde. Tá me dando coragem. Tá me dando força. Só que você tem que levantar a sua bunda da cadeira. E ir fazer alguma coisa. Isso aí quem tem que fazer é você. Foi o que eu fiz. Eu já trabalhava direto. Só que aí, gente, eu passei a trabalhar pra aquele objetivo. O sonho da minha vida era ter minha casa. Então... E eu tinha que pagar o preço, gente. Porque quem era que ia me dar uma casa? Eu poderia deixar... O meu filho trabalha no Palmeiras. O sonho do meu filho é me dar uma casa. Bom, era, né? Porque agora não é mais. Eu não preciso de outra casa. Eu não preciso de outra casa. Só se for uma casa na praia. Porque aqui eu já tenho. Então, eu não quero uma casa aqui mais. Eu não tenho... Você tem sonho de ter uma casa na praia? Não. Não tenho. Não tenho sonho de ter casa na praia. Sonho, não. Posso até ter vontade. Mas sonho, eu não tenho. Vontade é uma coisa. Sonho é outra, né, gente? E se eu quiser passar uma semana na praia... Eu alugo uma casa na praia e vou. Fico lá uma semana e volto. E... E... E aí, você... Eu trabalhei nesses quatro anos... Diretamente naquele objetivo, gente. Naquele objetivo. Entendeu? É isso que faz a casa da gente estar a um passo da gente. Quando você toma atitude que você vai pra cima... Você regaça as mangas e vai... Não tem como dar errado. Só Deus pode te parar. Entendeu? Só Deus. Coloca ele na frente. Coloca Deus na frente. Sabe? E vai trabalhar. E começa a guardar o dinheiro. Não pode guardar tudo? Porque eu sei que não é fácil? Guarda sim, ó. Um pouquinho. Todo mês. Guarda um pouquinho todo mês. Tem gente que quando eu comento da pessoa guardar um dinheiro, isso mexe de uma forma com a pessoa, que eu fico assim, em choque. Eu falo, meu Deus, parece que eu tô mandando a pessoa fazer um crime. Parece que eu tô incentivando a pessoa a fazer um crime. A pessoa se sente tão abalado, tão desesperado, que não tem costume de guardar, gente. Não tem costume de guardar. É... No geral, a gente vê as pessoas pegarem dinheiro. Final de semana, o shopping tá lotado. Quando eu trabalhava no shopping... Eu trabalhei no shopping Anália Franco, em São Paulo. Fica ali no Tatuapé. Final de semana, gente. Um desespero de gente comendo naquela praça de alimentação, que é uma loucura. É uma loucura. As lojas, todo mundo saindo com sacoladas de coisas, sabe? Coisas que nem precisa. Eu trabalhei no Amarinho Fernando cinco anos. Quatro anos e dez meses, pra ser exata. É... Muita gente falou assim pra mim. Eu vim só de companhia. E olha só o que eu tô levando. Tô com o carrinho cheio aqui de coisa. Minha casa nem cabe mais. Eu lembro que uma mulher falou assim. Você não quer comprar copos? Eu tenho muito copo pra vender. Aí eu... Hã? Como assim copo pra vender? É, porque eu sou viciada em copo. Eu comprei tanto copo, que o apartamento que eu moro não cabe mais. Você não quer? Você não se interessa em comprar? Eu te faço por um preço bom. Eu? Tá doida, né? Eu trabalho aqui no Amarinho Fernando. Tudo barato. Tem um preço, assim, excelente. Eu ainda tinha dez por cento de desconto. Economizando cada centavo. Comendo uma armita quente, toda requentada. Todo santo dia. Requentada é o nome certo. Pra mim fazer a minha casa e eu vou comprar copo de uma cliente desorientada que encheu a casa de copo. Pra você ver o nível da mente do ser humano, gente. Calça. A minha colega... A minha colega... Agora eu vou contar aqui uns pontos que vai servir pra você aí. Vai pegar em alguém, com certeza. Porque, geralmente, esse tipo de assunto tem endereço certo. Pode ter certeza que tem. A minha colega, ela falou assim... Rose, eu não entendo como é que você... Você é uma mulher que tem muita determinação. As pessoas adoram falar assim pra mim. Nossa, você é muito determinada. Como você tem determinação? Tenho mesmo, gente. Tenho mesmo. Porque eu sei o que é morar de casa de aluguel e não ter uma casa própria. Entendeu? O meu sonho era isso. Então, eu sou determinada por isso. E até hoje, gente. Até hoje. Eu não esbanjo meu dinheiro. Eu vou guardando. Eu vou... O meu dinheiro tem endereço certo. Bonitinho ali, ó. Porque vocês vão ver isso aqui, murado. O muro, gente. Isso aqui é carérrimo. Mas eu vou fazer. Em nome de Jesus. Vai ver. A minha colega... Rose, eu não entendo como é que você tem tanta determinação. Eu não consigo, Rose. Eu compro calça jeans todo mês. Eu tenho mais de 30 calça jeans no meu guarda-roupa. Cara, você tem quantas pernas? Você tem quantas... Você é centopeia? Você precisa mesmo de 30 calças jeans no seu guarda-roupa? Fora as outras roupas? Eu tô falando de uma só roupa. É, que é a calça. Fora as outras. Fora saia, fora vestido, fora short, bermuda. E fora outro tipo de calça. Ela tinha jeans. Mais de 30 calças jeans. Falei, minha filha, você é uma centopeia? Quantas pernas você tem? Ai, menina, eu tenho tanta coisa pra fazer lá no meu apartamento, mas eu não consigo parar de comprar roupa. Falei, isso é uma doença. Você tem que ir pra igreja repreender isso aí, meu. Você tem que repreender esse negócio aí. Aí, deu uma chamada boa nela, sabe? Que a gente tinha intimidade pra isso. Falei, ou você acorda, ou você vai se lascar toda. Você vai ver o seu apartamento se deteriorando a cada dia e o seu guarda-roupa lotando de roupa. E com calça jeans. Todo dia a pessoa vê a pessoa com calça jeans e parece ser a mesma roupa. Parece ser a mesma calça. Porque é tudo igual. Tudo bem. Passou um tempo. Depois, essa moça veio me agradecer. Ela falou, Rose, por causa daquela conversa que você teve comigo, eu já coloquei a sanca no meu apartamento. Já rebaixei o teto. Já fiz não sei o que e não sei o que mais. Já até tô programando uma viagem pra mim. Porque ela não paga aluguel. Ela tem um apartamento. Só que tinha umas melhorias pra fazer. Tipo, rebaixar teto, colocar luz de LED com sanca. Aquela coisa toda, né? Que fica maravilhoso. Perfeito. Então, e aí ela tomou juízo e até hoje ela me agradece. Entendeu? E muita gente, muita gente mesmo. Teve uma outra pessoa lá que ganhava mais que o dobro que eu e veio me pedir três mil reais emprestado. Você emprestou, Rose? Sim. Eu emprestei. Fui ali, atravessei a rua, saquei mil e quinhentos. Saquei mil. Aí no outro dia saquei mil e depois mais mil. E emprestei esse dinheiro. E isso eu tô falando? Ah, você tá se exibindo? Não, não tô me exibindo. Eu tô te falando, eu tô te mostrando que quando você ganha pouco, como eu ganhava, você consegue juntar. Você consegue se organizar pra fazer o que você quiser. Ah, eu tenho casa, tenho o sonho de ter um carro, mas é difícil. Não é difícil, só é difícil se você quiser. Se você quiser ter o carro realmente e quiser pagar por isso, vai juntando dinheirinho. Ajunta a entrada, uma boa entrada, parcela o resto. Se organize na parcela pra pagar bonitinho ali, ó. Entendeu? Tudo vai da mente da pessoa. É fácil, gente. É porque as pessoas, muita gente também não quer cortar, não quer cortar os gastos, sabe? Não quer dizer não pra si. Muita gente não tem casa porque não quer dizer não pra si. Não consegue se controlar, tem que ir lá gastar, ou gastar o dinheirinho que pega. Tem gente que tem coleção de pote dentro do armário, gente. Pra que você quer uma coleção de pote, uma coleção tão grande, gente? Se a pessoa, tudo bem, porque tem gosto e desgosto. É o seu gosto, é se você quer ter bastante pote, ou bastante roupa, ou bastante não sei o quê, e não tá nem aí pra viver, se vive de aluguel. Aí também é o gosto da pessoa, né? Porque tem gente que não faz questão de ter casa própria. Ou não quer pagar o preço. Quer a casa, mas não quer pagar o preço. Aí já é diferente. A minha mente hoje é aberta. A minha mente hoje é, tipo, se eu quero uma coisa, eu vou trabalhar, eu vou cortar coisas que eu não preciso comprar. Na minha casa não entra nada do que eu não vou usar. Não entra nada, só porque eu achei, não entra uma coisa só porque eu achei bonito. Ah, isso aqui é lindo. Ai, que maravilha. Vou levar pra minha casa. Eu preciso disso? Não. Qual a utilidade que tem pra mim? Ah, só pra embelezar mesmo. Mas eu preciso? É isso mesmo que eu quero? Não. Então eu não vou levar. Não. Às vezes até é preciso. Mas dá pra viver sem? Dá. Por enquanto dá, porque eu tenho prioridades. Depois que eu finalizar, que eu muro todo o meu terreno, que eu construí tudo que eu tenho pra construir, se eu vou continuar do mesmo jeito, gente, guardando dinheiro. Mas aí, eu já não vou ter mais aquela coisa, assim, de ter que fazer, né? Aí já fica um pouquinho mais, sabe? Dá mais um pouco de folga ali, né? Pra mim comprar uma coisinha ou outra, assim, que... Na minha casa, gente, eu quero... Depois que eu mudei pra essa casa aqui, eu já destralhei, assim, muita coisa. Coisas velhas, coisa que eu não ia usar. Eu tirei e eu quero continuar tirando roupa do meu guarda-roupa, que eu dei uma engordada boa, perdi muita roupa. E eu guardando pra quando ficasse magra. Eu falei, quer saber, eu vou tirar essas roupas daqui. Eu vou deixar meu guarda-roupa vazio. Deixa só um pouquinho de roupa mesmo. E depois, depois, bem depois, conforme eu for precisando, eu vou comprando uma roupinha aqui, outra ali. Gente, nada de muita coisa. Eu não preciso de muita coisa pra viver, não. Eu quero ter, assim, pouca coisa dentro da minha casa. E é isso, gente. É isso. Sabe? Focar no que eu preciso. Também não preciso de muita coisa pra viver. E é assim, gente. Foi assim que eu consegui a minha casa. Tá bom? Já estamos aí em uma hora e quarenta e seis minutos. Eu espero que você assista o vídeo todo, né? Eu peço perdão pela ordem do que eu falei. Eu não sou uma pessoa boa de fazer vídeo assim. E eu já descobri que eu não sou. Mas eu vou falando assim. Eu vou batendo papo. Vocês vão me entendendo. Vão ligando uma coisa na outra com o que eu tô falando. E vocês vão... No final, vocês entendem tudo. Vão entender tudo, entendeu? E é isso, gente. E hoje, como eu estou... Hoje eu continuo guardando dinheiro. Hoje eu continuo mexendo na obra. E hoje eu continuo fazendo crochê. Deus preparou uma revendedora pra mim. Graças a Deus. Aí eu faço o crochêzinho. Mando pra lá. De boa, tranquila. Ela vende. Manda o dinheiro certinho pra mim. Ela ganha o que tem que ganhar. E é isso. Eu ainda estou focada aqui. Ainda vou ficar assim por um bom tempo. Tem muro pra fazer. Tem portão pra comprar. E... Ainda tem reboco aqui. O meu quarto ainda não é rebocado. E tem a parte nova que eu fiz agora. Que tem que rebocar. E depois, por fim, Comprar o piso aqui pra colocar. Rebocar a casa inteira por fora. É, gente. Tá pensando que é brincadeira? Só que tem uma coisa. A diferença é... Eu tô cuidando do que é meu. Eu tô cuidando da minha casa agora. Entendeu? Não tô mais no aluguel. Então, tudo que eu fizer é pra mim. E outras parcelas do terreno. Tá em 698. Vai... Já tá se aproximando... Pra o final. Fiz em 15 anos. Poderia fazer em 10. Poderia fazer em 15. Eu escolhi... Nós escolhemos. Eu e meu marido. Escolhemos em 15. Pra gente pagar assim. Bem suavemente. E aí... Estamos levando certinho. E é isso, gente. Foi isso que eu fiz. Não sei se esse vídeo vai interessar pra alguém. Se eu ajudar uma pessoa. Se eu der uma luz pra uma pessoa. Já ajuda, né? Eu já fico feliz. Pelo menos você tá vendo a história. De como eu consegui a minha casa. E outra coisa. Na hora que você fizer um cômodo com banheiro. Pra você sair do aluguel. Se você tiver condição de fazer... Já de colocar o piso. Tudo bonitinho. Você já coloca. Se você não tiver condição. Muda no contrapiso. Muda sem reboco. Põe água e luz e cai pra dentro. Simples assim. Simples assim. Põe água e luz. Tem porta? Tem a janela? Tá fechando? Tá. Não tá... Tem telhado, não tem? Ou laje ou telhado? Tem. Então, pula pra dentro. Dá um adeus pro aluguel. E cuida da sua casa. Esse é o conselho que eu dou. Sabe? Porque vale a pena demais. E é isso, gente. Eu vou finalizar por aqui. Eu acho que eu não tenho mais nada pra falar sobre isso aqui. Não vou ficar falando... Não vou fazer mais esse tipo de vídeo. Não quero fazer mais. É muito cansativo. Tanto pra falar, como pra pensar, como pra lembrar. É muita coisa, muita coisa, muita coisa e muita coisa. Falando da... Falando da... Ah, tá. Lembrei de uma coisa muito importante. A minha louça. Eu não tinha água. Então, eu lavava. Eu coloquei uma fileirinha de bloco, assim, no canto da parede. Uma fileirinha de bloco, assim, no outro canto. E atravessei umas tábuas da obra, assim. E eu colocava uma bacia. Uma coisa, assim, redonda. Com água. Duas com água. Aí, lavava a louça ali em cima mesmo. Ou eu enchia, pegava os pratinhos, colocava no chão aqui na porta e lavava. E eu lavava feliz, gente. Pra mim, pra mim, isso é uma coisa super normal. Eu acostumo falar, gente, que eu não sou uma pessoa... Eu acostumo falar que eu sou uma pessoa preparada pra tempos difíceis. Eu sou. Devido a minha vida, a minha infância, ela traz. Hoje, eu tiro de letra. Eu tiro de letra. Ai, Rose, faltou energia. E... Eu só vou sentir pelo celular, gente, que eu tenho que carregar. Só pelo celular. Porque se eu tiver que acender uma lamparina, acender uma luz de emergência e deixar aí na parede grudada, iluminando aqui, ou se não, só com a luz de celular, eu vivo o resto da minha vida. Desse jeito aí. Eu só vou sentir pelo celular. Porque eu gravo vídeos, eu gosto de assistir vídeo do YouTube, eu vou sentir muita falta. Mas pela questão da iluminação em si, eu vivo sem energia. Entendeu? Se eu tiver que descer aqui e ir em algum lugar aqui, pegar água lá no buraco, lá não sei aonde, ou no chafari, lá não sei aonde, que aqui não tem, eu vou. Entendeu? Então, pra mim, lavar uma louça no chão, viver numa casa assim no contrapiso, isso aqui é uma glória de Deus, gente. Eu tô na minha casa. Eu tô na minha casa. Daqui a pouco eu vou comprar o piso da minha casa. Entendeu? Vou pôr o piso na minha casa inteira. Então, faz isso, gente. Faz isso. Faz isso. Faz isso que vai dar certo. Mesmo que você ganhe um pouquinho, vai guardando assim, ó. É de grão em grão que a galinha fica com um papo desse tamanho assim, ó. Quando você mata uma galinha caipira, olha o papo dela, depois que ela come. Ela foi lá e abocanhou uma coisa gigante assim? Não, gente. Ela vai pegando assim, ó. De grãozinho em grãozinho, catando assim, ó. E o papo dela fica desse tamanho. É isso que acontece quando você começa a guardar dinheiro. Quando você começa a guardar dinheiro, quando você começa a comprar uma coisa, você compra uma coisa fiado, você vai fazer, ó, esse mês inteiro você vai comprar fiado, certo? Aí, você compra pão, você compra um ovo, você compra uma carne, você compra ali um feijão, amanhã você precisa de um óleo, depois você precisa de um gás. Tudo isso eu tô falando fiado. Vai anotando na caderneta aí, no seu bloco de notas, no seu celular. Sei lá onde você vai anotar. Vai anotando aí. Aí, depois, um filho precisa de uma mochila, você vai lá e compra fiado e vai somando. Presta atenção no que eu tô te falando. E aí, depois, você, ai, o meu café acabou. Aí, você vai lá e pega mais um café e vai marcando. Vai marcando, não esquece de marcar, tá? Aí, eu vou e te ofereço esse jogo de banheiro. Aí, você, eu falo assim, olha, você pode me pagar em duas vezes, não tem problema. Aí, você compra isso aqui e vai marcar, porque é mais uma dívida que você passou a ter. Quando chegou no final do mês, você vai somar aquele picadinho que você foi comprando, picado. E a sua conta vai dar, vou colocar aí, 420 reais. Você comprou tudo de uma vez? Não. Você foi comprando devagar e foi marcando. No final, você tá lá com 420 reais de dívida. Eu acho que foi esse valor que eu falei, né, que eu acabei de falar. Sabe o que acontece quando você tá guardando dinheiro? Você vai guardar tudo de uma vez? Não. Olha só o raciocínio, gente. Você vai guardar picadinho também. Da mesma forma que uma dívida vira uma bola de neve, o seu dinheiro também vira um montante, quando você começa a guardar de pouquinho. Gente, presta atenção no que eu tô te falando e guarda pra você. Ai, Rosa, eu vendo geladinho. Se você guardar 10, 15, no mês que você puder, guarda 20, guarda 30, guarda 50. Gente, quando chegar no final do ano, você está com uma bola de dinheiro. É de pouquinho em pouquinho que se faz alguma coisa. Você acha que eu tinha dinheiro pra construir essa casa aqui, gente? Se hoje eu fosse fazer essa casa, eu ia gastar uma fortuna. Uma fortuna. É muito caro construir. Vai guardando de pouquinho. Começa hoje. Começa hoje. Começa a vender o negócio hoje. Faz alguma coisa. Se você sabe fazer alguma coisa, faça. Entendeu? Faça. Faça, venda e vai guardando devagar. Vai guardando devagarzinho o seu dinheiro que você vai ver. Eu levei 4 anos e 10 meses pra juntar do zero. Do zero, gente. Eu não tinha um centavo. Não tinha. Não tinha um centavo. Então, do zero. 4 anos e 10 meses eu saí do aluguel e pulei pra dentro de casa. Pra dentro da minha casa. Tá? E é isso, gente. Já falei demais da conta. E é isso aí. Eu acho que não tenho mais nada pra falar. Agora eu acho que já foi tudo. Se você tiver alguma pergunta pra fazer, só não me pergunte o total, porque eu já falei. Eu não somei tudo, mas aproximadamente aí 65 mil reais. Tá? Eu não sei, gente. Eu não sei. Eu não sei. De assalariada. Ganhando pouco. Você vai se reeducar de uma forma que pra você comprar um negócio, você vai ver realmente se você precisa comprar aquilo. Eu preciso realmente disso? Eu consigo viver sem? Você tem uma prioridade, tá? Então, não compra aquilo que você não precisa. Se você tem um monte de pote dentro da sua casa, pra que você quer mais um pote só porque ele é lindo? Depois, você compra. Faz sua casa primeiro, depois você compra o seu pote. Compra mais pote depois. Faz primeiro sua casa pra sair do aluguel. Pra parar de sonhar. Pra parar de sofrer. Pra você poder furar sua parede onde você quiser. Entendeu? Vale a pena, gente. Vale a pena o esforço. Eu ia falar um negócio aqui importante. Eu lembrei do negócio. E eu esqueci. Não consigo lembrar. E era sobre... Era sobre o nosso assunto aqui da casa. Sabe? Eu ia falar pra vocês. Vou pôr uma pausa aqui pra ver se eu lembro. Pera aí. É... Não tô lembrando não, gente. Mas aí... É... Se vocês tiverem alguma dúvida... Vocês deixem nos comentários. Se tiver alguma pergunta pra fazer. Eu espero que tenha ajudado alguém aí. E... Começa a juntar seu dinheirinho. Começa a guardar. Sabe o que que você faz, gente? Abre uma conta... No Banco Inter. Ou no Nubank. E... Abre no Nubank, gente. Sabe por quê? Dentro do aplicativo, tem as caixinhas. Tem as caixinhas do Nubank. As caixinhas... Você pode colocar lá o título. Tipo assim, ó. É... Minha casa. Aquela caixinha... Você vai guardar o dinheiro... Pra você colocar... Pra você fazer a sua casa. Eu tenho a minha caixinha da viagem. Ela tem... Tem o dinheirinho lá. Que eu nem lembro quanto que é. É bem micharinha. E eu tenho também o... A caixinha dos presentes de Natal. Que eu gosto de comprar no final de ano. Então, eu tô guardando lá. E eu tenho uma outra caixinha com o título. Com outro título lá. Que é um dinheiro que eu tô guardando. Só que nunca mais eu coloquei nada. Que eu dei uma pausa. Por causa da obra aqui. Mas depois eu vou continuar. E é isso, gente. Tem as caixinhas lá. Você coloca o título e vai... Sabe? Direcionando. É... Coloca lá 10 reais. Coloca 5 reais. E nessas caixinhas. Ela rende mais do que na poupança. Tá? Banco... É... Eu uso... Eu uso o Inter. E uso também o Nubank. Tá? O meu dinheiro... Dessa empresa que eu trabalho. Cai no Itaú. Eu tiro do Itaú. Jogo no Inter. Ou... E no Nubank também. Conforme eu vou utilizando. Entendeu? E é isso, meus amores. Eu peço de coração. Eu peço assim... Eu espero de coração que você consiga reagir e tomar uma atitude. Porque, infelizmente, gente, as coisas não caem do céu assim. Tipo assim, vai cair uma casa assim, dizer... Essa casa é pra você. Pode acontecer? Pode acontecer de Deus usar alguém pra te dar uma casa. Mas se você pode ir atrás, vai trabalhar. Vai fazer o seu corre. Pra fazer o... Realizar o seu sonho. Entendeu? E é isso, gente. Beijo grande. Ó. Beijo. E até o próximo vídeo.